O T4 eliminou a União Espanhola nas quartas de final e na Sul-Americana de 2012, nas quartas de final, o São Paulo eliminou a Universidade de Chile, a Laú, né, rival da Católica, e na semifinal o São Paulo acabou eliminando a Universidade Católica e depois foi campeão em cima do Tigre da Argentina, com uma campanha invicta, 10 jogos, 5 vitórias e 5 empates, Marco. Vai subindo ali a escada o time do São Paulo, vem pra campo depois do grito de guerra o time brasileiro no São Carlos de Apoquindo. Você vai curtir do Fox Sports uma decisão para o São Paulo dessa noite, São Paulo quer permanecer vivo na Copa Total Sul-Americana, quer buscar um bicampeonato, quer uma vaga da Libertadores América, o que é mais importante pro São Paulo. Depois do momento de turbulência, o São Paulo está em campo no São Carlos de Apoquindo, em Las Condes, na região metropolitana de Santiago. Saudado pelo seu torcedor, aí está o São Paulo, na expectativa de buscar uma vaga na quarta, na fase número 4 da competição, na fase quartas de final. Nesse momento vem pra campo a Universidade Católica. O time chileno também vem pra campo, pra defender a sua vantagem. Um empate por 1x1 no Brasil, deu a vantagem a Católica. Os dois times, o gramado no São Carlos de Apoquindo. Vai saltar o seu torcedor com muito barulho, o time da Católica. A gente está vendo uma bela coreografia. A Católica, como eu já falei, está invicta na competição, assim como o São Paulo, que tem apenas um jogo. Mas a Católica disputou 5 jogos, venceu 3, empatou 2 e marcou 10 gols, sofrendo apenas 4 na competição até aqui. Essa é a campanha do adversário do São Paulo. O adversário a ser batido nessa noite, o bom time chileno da Universidade Católica. Pra você as escalações dos dois times, esse encontro decisivo. Em Las Condes, a Católica de Martim Lazarte, o técnico uruguai, escalada com Tosseli no gol. A defesa traz o capitão Álvares, além dele o Buscovich, o Martínez e o Paró. O meio campo da Católica com Meneses, Costa, Cordeiro e Mirosevic. Na frente, os perigosos Sousa e Castilho. Assim está escalado o time do Martim Lazarte, a Universidade Católica que joga em casa. O São Paulo de Muricy Ramalho. Escalado também, definido o São Paulo com o que tem de melhor pra decidir aí a sua vida na Copa Total Sul-Americana. Rogério Ceni, o mito é o goleiro e o cartão. Paulo Miranda, Tolói, Edson Silva e Douglas formam a defesa. O meio campo do São Paulo com o Maicon, Rodrigo Caio, Denilson e Paulen. Henrique Ganso, esperança para o torcedor são paulino. Na frente, a Denilson e Aloísio. Assim está escalado o São Paulo de Muricy Ramalho. Aí a foto bonita do São Paulo antes do jogo. Esperamos que essa foto aí represente uma classificação no São Carlos de Apoquimbo. Arbitragem nesse confronto de Antônio Arias, o Paraguai, com Rodney Aquino e Carlos Cáceres. O quarto árbitro também é paraguaio, o Mário Dias de Vivar. Você está vendo o cumprimento ali do capitão Rogério Ceni com o árbitro, com os quatro árbitros no caso. São Paulo também, como visitante, se dirige até a Católica para o cumprimento. Uma imagem bonita antes do jogo. Uma expectativa grande também para uma classificação brasileira nessa noite. A Ponte Preta já decidiu a sua vida nessa semana. O Fox Sports mostrou a classificação da macaca para encarar o Vélez Sásfio. E agora é a vez do São Paulo. Não é cor. Pois não, Fernando Caetano. Pois não, Fernando Caetano. Aqui no banco de reservas do São Paulo, ao lado do Muricy Ramalho, um dos responsáveis aí pela recuperação do time. Muricy, no Campeonato Brasileiro a situação melhorou e agora o foco é a Sul-Americana. Noite decisiva. São Paulo vem para campo com o que tem de melhor no momento, né, Muricy? Boa noite. Boa noite. Realmente é o que nós temos de melhor. A gente fez uma viagem um pouco dura, mas os jogadores estão se sentindo bem. O clima também ajuda um pouco, né? Porque a gente veio da Bahia de uma temperatura muito alta e hoje realmente a temperatura está boa para se jogar. Então, tomara que a gente faça um bom jogo. Como é que deve atuar o São Paulo, Muricy? Já que o 0x0 interessa aos silenos, 1x1 leva a decisão para os pênaltis e só acima de 2x2 interessa ao São Paulo. Quer dizer, precisa sair para o ataque um pouquinho, né? A gente tem que saber jogar, mas é claro que não pode ficar o tempo todo atrás porque eles costumam pressionar aqui e a gente procurar o gol, mas com organização e a gente tem 90 minutos para fazer um gol. O Douglas improvisado na esquerda. É, o que nós temos, a gente tem dificuldade porque o Reinaldo realmente está com uma dor boa na parte da coxa e também do pubis. O Clemente Rodrigues é suspenso, né? Veio já suspenso, então só restou o Douglas, mas ele já jogou no Goiás assim. Obrigado, Muricy. Boa sorte à equipe do São Paulo. Marco de Vargas. Valeu, Fernando Caetano, ali pertinho do Muricy. Aí o Catão Álvares com o árbitro Antônio Arias. À direita do vídeo, São Paulo. Vamos então para o início da decisão, a vida do São Paulo em jogo na Copa Total Sul-Americana. Fora de casa, em Las Condes, na capital do Chile, em Santiago, no San Carlos de Apoquindo, a casa da Universidade Católica. É aí, nesse estádio, com essa pressão contra, que o São Paulo decide a sua vida na Copa Total Sul-Americana. Com o Maicon, com o Rogério Senni, com o Rafael Toloi, com o Paulo Miranda, com o Rodrigo Caio, com o Denilson, com o Paulo Henrique Ganso, com o Aloysio, com a Denilson. Assim está o São Paulo. Edson Silva também compõe aí os 11 que começam a partida. O adversário é forte. No banco de reservas aí do técnico Martim Lassarte, Constanço, Pérez, Rios, Mier, Ramiro, Munhoz e Ramos. O banco de São Paulo tem Denis, Wellington, Fabrício, Jadson, Lucas Evangelista, Osvaldo e Wellington. O árbitro confere os últimos detalhes por ali. Você está vendo aí o Banco de São Paulo, que eu citei, o Banco de São Paulo, como eu falei ali, com o Denis, Wellington, Fabrício, Jadson, Lucas Evangelista, Wellington e Osvaldo. Estão à disposição do técnico Muricy Ramalho. Certamente teremos muita pressão. Mas o São Paulo, Mário Sérgio, está acostumado com pressão, né? Pressão não é problema, não, para o time do Muricy. A pressão que eles estão sofrendo em função de estarem em uma posição tão incômoda na tabela de classificação já basta, né? Então esse país aí é um jogo que, muito pelo contrário, pelo objetivo a ser alcançado, é uma motivação a mais. Eu diria que é uma situação muito diferente do que é a que é sofrida por eles no Campeonato Brasileiro. Hoje é ganhar, tentar enfrentar um adversário que é muito difícil dentro de casa. Como o Muricy observou, não vai ficar atrás, vai pressionar o São Paulo. E o São Paulo tem na velocidade do Ademilson, por exemplo, uma possibilidade interessante de contra-ataque. É fazer o gol. O São Paulo tem que ir em busca do gol a qualquer preço, sem afobação. Sem afobação. Parece que rolou aí, Fabrício, uma troca de meias, meiões de alguns jogadores da Católica, hein? É isso? Ou chuteiras mesmo? É verdade. Alguns jogadores aproveitando aí para trocar as meias, né? E também as chuteiras. E lembrando, né, que o gramado que estava alto foi aparado para o jogo de hoje. De ontem para hoje a grama foi cortada, mas o campo de jogo oferece ótimas condições. Não há buracos, enfim, tudo perfeito para um jogo importante e decisivo. Uma decisão no Fox Sports. Aí o árbitro Antônio Arias. Tudo pronto em Las Condes, no San Carlos de Apoquindo. No Chile, o São Paulo joga a sua vida na Copa Total Sul-Americana. Vamos então para os primeiros 45 minutos dessa decisão para o Brasil, para o São Paulo, na Copa Total Sul-Americana. Mexe na bola o São Paulo, começa o jogo. Começa a decisão para o São Paulo nessa fase oitava de final da Copa Total Sul-Americana, do primeiro confronto, um a um no Morumbi. E agora o jogo é no Chile. Vai buscar o Aluísio. Equipera a posse de bola por dentro, já o grandalhão, Tomás Costa. Botou no chão ali, o Mirosevic. Apareceu no apoio, parou. Passa forte, buscando o Cordeiro. O ataque é da Católica. Esperando o cruzamento, o Sousa, a bola bem alta. Passou no Sousa, continua em série. Castilho apareceu no meio da área do São Paulo. Primeira finalização com 30 segundos. Equipera aqui o Álvares. Biscopovic, zagueiro de 1,90m. A volta com o Tosselli. São Paulo eliminou a Católica na fase semifinal da Copa Sul-Americana de 2012. Passando para a Católica, o São Paulo fez a decisão com o Tigre da Argentina. Antes disso, em 93, o São Paulo pegou a Católica na decisão da Libertadores e ficou com o título. De novo para você, a finalização do Castilho. Esse cara aí, perigosíssimo. 13 gols na temporada, 3 deles na Copa Total Sul-Americana. Inclusive o gol do empate com o São Paulo no Borumbi. São Paulo que saiu na frente com o único gol marcado até aqui na competição através do fabuloso Luiz Fabiano. Detalhe do Mirosevich, que marcou 5 gols na temporada. Vem para a reposição ali o Paulo Miranda. Sambos no primeiro tempo, uma decisão do Fox Sports. Católica 0, São Paulo também 0. Demora um pouquinho o Paulo Miranda. Ali pertinho dele o Rodrigo Caio. Agora passou ali do Denilson com a pressão do Parô. Fica com a reposição o time brasileiro. Detalhe aí do Parô. Material esquerdo da Católica. Outra reposição para o Paulo Miranda. Vem buscar ali o Denilson com o Paulo Miranda. Paulo Miranda vai no fundo contra o Parô, que acaba desviando. E aí do São Paulo tem o escanteio. Detalhe aí do Paulo Miranda. Primeiro escanteio do jogo é do São Paulo. A primeira finalização foi da Católica com o Castilho. Embateu o escanteio ali o Douglas. Uma pressão do torcedor sobre ele. A gente está vendo aí que o Paulo Miranda se mandou para a área da Católica com a marcação do Parô. Ali atrás tem o Rodrigo Caio, que é bom por cima. E aí o Douglas posicionado. Já passamos de dois minutos. Uma chance para o São Paulo na bola parada. A bola vem alta por ali. Chegou o Paulo Miranda. Tosselli foi tocado. O juiz marcou a falta sobre ele. Na saída do Tosselli, houve o contato. A gente está revendo o lance aí. O Paulo Miranda se chocou e levou o braço no Tosselli, Carlos Simon. Exatamente. Com o braço esquerdo ele acerta a nuca do goleiro do Universidade Católica. Bem marcada a falta. Vamos para três minutos nesse primeiro tempo. Nessa quinta, oito e quinze da noite, horário de Brasília e o Bahia precisa bater o Atlético Nacional da Colômbia para levar uma vaga às quartas de final da Copa Total Sul-Americana. Você acompanha ao vivo e exclusivo aqui no Fox Sports. O Rogério Senna saiu ali para atrapalhar a ação do Sousa. Deu certo. Paulo Miranda. Maicon passa perto dele. Aí o Maicon. Jogada por dentro com o Denilson. Saiu do raio de ação do Denilson. Chega até o Guns que divide ali com o Tomás Costa. Bota a bola em jogo a Católica. Aqui o capitão Álvares. Rapidamente ele busca a participação do Sousa. Chegou ali o Edson Silva botando o corpo no Sousa. O Sousa pressiona. O Edson Silva toma a frente do lance. E chuta contra o Sousa. Mostrando o resto ao São Paulo. O Sousa é argentino. 19 gols na temporada. O principal artilheiro desse time da Católica em 2013. Você está vendo aí o Aloysio. Ele tem esperança de gols. São 15 gols na temporada depois do gol aí contra o Bahia. O Aloysio desencantou na temporada. Paulo Miranda botou na frente. Obrigado e o Aloysio. Chegou primeiro o Bisco Povic. Trabalho do Martínez. Quase 4 minutos nesse primeiro tempo. Do peito. Jogada de efeito do Paulo Miranda. Forçou o passe ali com o Maicon. Recuperou o lance atrás. O Meneses. Aqui o capitão Álvares. Bota a bola no chão a Católica. Contativa ali do Meneses outra vez. Álvares aproveitou-se da queda do Maicon. Chegou o Douglas. Rapidinho ali o Denilson. Maicon. Denilson outra vez. Ele é pressionado e fica no chão. O juiz não deu nada. Ganhou o lance o Lilo Alcevich. Na bola segundo o árbitro. Chegou de ladrão o Ganso. Douglas. Fala apertada ali para o Denilson. Desmarcou a falta do Cordeiro sobre ele. E quando no chão ali o jogador da Católica, o capitão Álvares, o árbitro vai conferir a situação dele. Uma curiosidade, Marco. Nós que estamos acostumados com a numeração de o 9 é o centroavante, o 11 é o ponta, o meia. No time do Menezes da Católica, o 9, o Menezes é o meia e o 11, o Martins é o quarto da vez. Estamos no primeiro tempo no San Carlos de Apoquino. Uma decisão com o padrão Fox Sports. Comentários de vários. Sérgio, de Carlos Simon, reportagens de Fernando Caetano. Todos os detalhes dessa decisão para o São Paulo. Maicon. Ele puxa para o pé direito. Cabe o chute do Maicon. Vaias para o Maicon, que arriscou o chute. Já passamos em 5 minutos esse primeiro tempo. No placar agregado, 1 a 1. E o 1 a 1 pelo gol marcado fora de casa da vaga católica. Você curte as emoções das oitavas de final da Copa Total Sul-Americana. Tossemi já botou a bola em jogo. Mirosevic está esperando o passe por dentro. Outra bola chegou até o Castilho, que devolveu errado. Chegou ali o Ganso, mas o Castilho acabou cometendo uma jogada perigosa. Just marcou a falta. No próximo domingo, às 2 da tarde, horário de Brasília, você acompanha um jogaço de parar a Inglaterra. Entre Chelsea e Manchester City, pela Barclays. Previar League, ao vivo, exclusivo aqui no Fox Sports. Estamos no primeiro tempo no San Carlos de Apoquino. Católica 0, São Paulo também 0. Sai do gol Rogério Senni. Já aparecia ali o Cordeiro. Roberto em 1,72 apenas. Marcou um gol na competição. Rodrigo Caio. Paulo Miranda. O São Paulo troca a passa aqui atrás. Colói. Está dormindo ali o Maicon, hein? Ganhou o lance. Mirosevic! O Maicon não olhou para o lado. Veio de trás o Mirosevic. E ele conseguiu o chute. É uma falta, uma falha de comunicação. Morici. É só um jogador de Inglaterra Católica no meio de 4, 5 jogadores de São Paulo. Continuaram conversando e esqueceram de marcar o jogador que pegou a bola e quase criou uma situação difícil para o São Paulo. Enquanto você vê o Martim Lassarte, o Morici deve ter se desesperado com o lance, hein, Fernando Caetano? Verdade. Morici levantou pela primeira vez do banco de reservas. O treinador não gostou nada dessa desatenção na defesa. Pedindo aí para os jogadores ficarem bem ligados nesse início de jogo. Sai para o jogo o Cordeiro. Partiu para o lançamento o Martínez. Chegou o Tolói por ali, evitando a presença de Castilho. A bola é da Católica. Estamos no primeiro tempo dessa decisão para o São Paulo na Copa Total Sul-Americana. Católica 0, São Paulo também 0. Vale vaga nas quartas de final. Quem passar pega ou Bahia ou Atlético Nacional. O Nacional venceu o primeiro jogo na Colômbia por 1 a 0. Nessa quinta-feira, com transmissão ao vivo e exclusiva do Fox Sports, 8h15 da noite, o jogo derradeiro. Álvares, ele puxa para o pé direito e parte para o cruzamento. Agora passou do Edson. Vai insistir ali o Álvares. Smaicon agora com habilidade. Rodrigo Caio para o Ademilson. Ele bota na frente. Já ganhou na corrida por ali o Ademilson. O ataque do São Paulo. Deu uma derratada do Ademilson. Bisco Povic fica com a bola. O torcedor pegou no pé do Ademilson. Menezes partiu para o lançamento. Edson Silva para trás. Castilho. Rapidinho ali o Mirosevic. Chega primeiro o Paulo Miranda. Vem para cima dele o Cordeiro. Agora volta para o Martínez. Parou. E Nilson para cima dele. Parou. Consegue o passe. Outra vez o Cordeiro. Começa o jogo a Católica. Menezes. Já passamos de oito minutos nesse primeiro tempo. Álvares. Ele vira de novo o jogo. Cordeiro. Parou. Vem para cima dele o Paulo Miranda. Parou. Fez o cruzamento. Castilho. Rogério Ceni pegou. Um lance perigosíssimo contra o São Paulo. Levantando o torcedor chileno. Parou. Se apresentou. Cruzamento de longa distância. Para o Castilho. Solitário na área de São Paulo. Ele ganhou por cima. Rogério Ceni brilha. E evita o gol chileno. No detalhe para você. A defesaça do mito. Rogério Ceni. E o Castilho estava em cima do Torai. O Torai ficou prestando atenção no cruzamento. E largou o Castilho sozinho. Erro de posicionamento. Que quase. Cria a segunda chance de gol para o Universidade Católica. Você viu a preocupação de Muricy. Rogério está no gol. Segundo escanteio aí para a Católica no jogo. Apareceu de trás o Biscopovic. Ele erra o alvo. Biscopovic. Ele erra o alvo. Já passamos de nove minutos. Brilhou a estrela de Rogério Ceni. Em grande chance de Castilho. Uma decisão para o São Paulo no Chile. É o técnico Martim Lassart. Parte da torcida da Católica. Não gosta do trabalho do Lassart. Embora os bons resultados. Muricy agitadão. Quase dez minutos esse primeiro tempo. Mirosevic botou no chão. Com uma certa habilidade. Apareceu ali o Cordeiro. Mas ele foi bloqueado. E para disputa o Paru. Ganhou a parada o Paulo Miranda. Brigou pelo chão ali o Aloysio. O árbitro paraguaio. Deu um lance faltoso a favor do São Paulo. O que ele marcou ali, Simão? É, foi o que aconteceu. Houve a falta no Aloysio. Ele deu a lei da vantagem. Essa lei da vantagem não foi efetiva. Ele voltou atrás e marcou a falta. Falta do Martínez que você pode rever. O Aloysio tentou permanecer em pé. Mas não conseguiu. Rodrigo Caio. Se apresentou ali o Paulo Miranda. E o Nilson. Estamos no primeiro tempo nessa decisão para o São Paulo no Chile. Zero católica, zero São Paulo. Posição de impedimento ali do Aloysio. Assinalado pelo assistente Carlos Cáceres. No próximo dia 2 de novembro, às nove da noite, horário de Brasília. Você acompanha ao vivo uma grande luta de MMA entre as lendas Tito Ortiz e Rante Jackson. No Bellator, nova atração do Fox Sports. Você pode rever o entendimento do Aloysio agora há pouco. Cacílio. E uma derrapada também ali o Toló, hein? Jocadores do São Paulo poderiam trocar as chuteiras. Muitos estão derrapando, estão caindo. É o corte de gama e também para você tornar o futebol mais rápido, a bola andar mais ligeira. Você molha. Então você sente nitidamente que além do corte, foi molhado o campo. Então quem não estiver com a chuteira adequada vai sofrer. A Tereus, a gente escolheu o escanteio ali para o São Paulo, hein? Último toque do Biscopovic. Já passamos de 11 minutos desse primeiro tempo. Os escanteios 2x2. Aí o Martim Lassarte, técnico uruguaios, 52 anos. É o cara que manda na Católica. Rodrigo Caio por ali, esperando o cruzamento. Você vê o capitão Álvares colado nele. Vem bater o escanteio, Douglas. Uma chance para o São Paulo, uma bora parada. Lá atrás muita gente espera o cruzamento do Douglas. Quase 12 minutos. Não vê o Douglas. É fechado. Tosselli pegou. Estamos no primeiro tempo no San Carlos de Apoquino. Uma transmissão com o padrão Fox Sports. Comentários de Mário Sérgio, de Carlos Simon. Reportagens de Fernando Caetano. Católica 0, São Paulo também 0. Quem passar pega ou Bahia ou Atlético Nacional da Colômbia na próxima fase. A fase quartas de final da Copa Total Sul-Americana. Maicon. E vem São Paulo. Ganso. Vamos lá, Ganso. Vamos lá, Ganso. Boa! Bora para o Maicon. Aqui embaixo tem o Douglas. Jogando improvisado como lateral esquerdo do Douglas. Segundo o Briscille, jogou assim no Goiás. Ganso. Maicon. Outra vez ali o Maicon. Saiu da área o Aloysio. Denilson. Ganso. Troca passos do São Paulo. Maicon. Aqui por dentro o Aloysio. Ele arma o chute de fora. Vamos ver o Aloysio. E a trave. Chute espetacular de Aloysio no minuto 12 nesse primeiro tempo. Arregalou os olhos o Muricy. Você revelou o lance, ó. Que chute maravilhoso do Aloysio no detalhe aqui no Fox Sports. A bola viaja e acerta o travessão do Tosselli. Ele saiu do posicionamento comum que o sacramento tem, ou seja, entre os dois agueiros. Saíram, foi acompanhado e usou justamente o chute na distância, que é fundamental no campo em que o objetivo é tornar essa bola mais rápida. No primeiro jogo, um a um. Primeiro jogo que deu a vantagem a Católico. O São Paulo joga para desmanchar essa vantagem, né? Inverter a vantagem. Pois não, Fernando Caetano. O Aloysio que acertou essa bola aí no travessão é o jogador que mais vezes entrou em campo pelo São Paulo em 2013. São 60 jogos. Ele é vice-artilheiro do Tricolor no ano com 15 gols. Luiz Fabiano é o principal artilheiro com 21. Luiz Fabiano marcou na ida. No empate por um a um. O gol da Católica foi do Castilho. Sai para o jogo ali o Martínez. Aqui embaixo o capitão Álvares. Você curte as emoções de uma decisão no Fox Sports. Copa Total Sul-Americana, fase oitava de final. Jogo na volta. Se apresentou ali o parou. Tomás Costa, que também é argentino. Assim como o Sousa. Lançamento busca o Castilho. Apareceu bem ali no corte. E o Douglas. Rodrigo Caio também lutou pela bola e foi tocado, hein? Falta do Mirosevich sobre ele. O juiz marcou. Sentiu o parou na nuca ali o Rodrigo Caio. Pois não? Muricy pedindo aí para o Ademilson adiantar um pouquinho mais a marcação. Porque a saída de bola do time da Católica está acontecendo com muita facilidade aqui pelo lado direito. Jogada perigosa ali. Simão, do Mirosevich. É, o Caio só pode sentir. Foi uma entrada temerária. Portanto, passivo do cartão amarelo. O juiz deixou passar em branco. São Paulo tem dois cartões na competição. A Católica tem 14. Nenhuma expulsão de lado a lado. Estamos no primeiro tempo. Para o San Carlos e a pouquinho de uma decisão envolvendo o São Paulo em um mata-mata internacional aqui no Fox Sports. Ganhou a parada por ali o Meneses. Castilho abriu o jogo. Nem no braço ali o Mirosevich. O juiz não marcou nada. Se apresentou o Cordeiro. O ataque da Católica. Vamos ver o Cordeiro. 15 minutos esse no primeiro tempo. Cordeiro forte demais para o Meneses. Denilson acompanha. Meneses sai do raio de ação do Denilson. Insistiu o Meneses. O Denilson dá um bote. E a bola é da Católica. Vem de novo o Meneses. O Corde para cima de Denilson. Ele consegue o cruzamento para a área do São Paulo. Passou ali para o Parô. Que devolve de primeira. Aí o Sousa se apresenta. Ele puxa para o pé direito. Corte no Rodrigo. Cai no desfio do Tomás. E depois o Betson Silva tirou. Jogadores da Católica pediram um pênalti. Pediram um toque de mão. O São Paulo na sua área. Se apresentou ali o Tomás Costa. Uma pressãozinha da Católica. Chegou na dividida o Tomás. E a sobra ficou com Sousa. E a rede. Gol! 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 Da Católica! Gol! 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 Minuto 16 do primeiro tempo do San Carlos de Apoquindo. Uma pressão da Católica que surte efeito. Sousa apareceu depois da bola batida pelo Torói. Pegou a sobra e enfiou para a rede. Marcando o seu segundo gol na Copa Total Sul-Americana. Vem comigo. Curtiu o detalhe. O Torói não conseguiu tirar a bola do Tomás Costa. A sobra do Sousa que empurrou para a rede. Marcou o seu vigésimo gol na temporada. O segundo da Copa Total Sul-Americana. Uma jogada espetacular do volante Tomás Costa. Sousa apareceu na cara do gol. Venceu Rogério Ceni. E abriu o placar. No detalhe para você. Sousa, Católica 1, São Paulo 0. Observação corretíssima sua de Costa. Costa é um zagueiro. A zagueira é um volante que joga à frente dos dois zagueiros. Mas que se aventurou o ataque. Fez a jogada. Criou a situação que o volante tem que criar. Não pode se remarcar. E, consequentemente, a bola saiu no pé do atacante. Mas que estava esperando justamente que essa jogada acontecesse por parte do meio campo. Aconteceu com o volante. O Sousa entrou e ratificou aquilo que nem acontecendo até o 16º minuto. 17º. O time da Universidade Católica é melhor. Já passamos de 17 minutos esse primeiro tempo. No placar agregado, 2 a 1 para a Católica. Nada está perdido para o São Paulo. Se o São Paulo conseguir o empate, leva a decisão para os pênaltis. O empate por mais de dois gols, laspica o São Paulo. Pois não, perdão, Caetano. É, o Muricy não gostou nada dessa bobeada mais uma vez da defesa. Terceira do Tolói, né? Após sofrer o gol, Rogério. Vamos ver aí esse lance aí. O Cordeiro finaliza. Perto do gol do Rogério Senni. São Paulo deu espaço por dentro de novo. O Cordeiro chutou de fora e levantou o torcedor. Levantou o torcedor. É isso aí. O Rogério Senni chamando a atenção justamente do Tolói, né? Que bobeou três vezes. Nas duas primeiras, o Rogério ainda conseguiu salvar. Nessa terceira, não teve jeito. Católica 1 a 0. Estamos no primeiro tempo do San Carlos e há pouquinho. Aumenta o drama para o São Paulo, que ainda está vivo na Copa Total Sul-Americana. Vem o Sousa de novo. O Rogério Senni pegou. Se o Sousa procurasse o Castilho, que se movimentava atrás dos defensores do São Paulo, a bronca seria ainda maior. O Sousa está jogando nas costas do Paulo Miranda. Está esperando o Paulo Miranda sair. E essa bola é enfiada, longa nas costas do Paulo Miranda. E o Sousa é um jogador muito habilidoso. Um bom definidor e muito habilidoso. Sem contar que o Castilho está ali no meio, esperando um cruzamento também, que é uma opção. Aloysio na cara do gol. A chance do São Paulo é verde! Gol do São Paulo! Minuto 19 no primeiro tempo no San Carlos de Apoquindo. O Aloysio Esperança de gols para a torcida do São Paulo. Consegue o empate! O empate mágico no São Paulo, minutos depois, o gol da Católica. Jogada de Maicon. Passe para Aloysio, que fez o pivô. Giro para cima dessa marcação. Precária no Martínez. O giro perfeito. Um toquinho sutil. Uma cavadinha na saída do Tosseli. E a bola da rede. Vem comigo. Passe do Maicon. Giro perfeito do Aloysio, tirando o Martínez. E a bola da rede. O gol do São Paulo. Primeiro de Aloysio na competição. O décimo sexto da temporada. Tudo igual. Placar agregado. Dois a dois. Decisão nos pênaltis por enquanto. E o São Paulo busca o empate. Mesmo não jogando uma boa partida, tem um negócio. É o matador. É o jogador que é artilheiro. O Aloysio girou muito bem em cima da marcação. E o lateral que teria encostado mais cedo demorou muito e chegou com a cobertura quando já era tarde. Então, um a um. O São Paulo abre a perspectiva de reagir num jogo em que ele era totalmente batido pelo adversário. Jogo maluco. Começa mágico o jogo para o São Paulo. Por enquanto, decisão nos pênaltis. Aloysio perdeu o lance. Tomás Costa volta ali com o Martínez, que foi envolvido pelo Aloysio no gol de empate no São Paulo. Vai buscar jogo ali o Sousa. Chegou primeiro o Paulo Miranda. Botou a bola em jogo o Denilson. Rodrigo Caio com o Maicon. O São Paulo sai do seu campo. Tenta sair pelo menos. Fernando Caetano apenta todas as informações. Agora o Muricy gostou, hein, Fernando Caetano. Vamos ver essa chegada do Denilson, mas está impedido o Denilson. Segundo assistente, Carlos Cáceres. É, agora o Muricy gostou do time. E o Aloysio, né, que exagera um pouco nas comemorações. Tem aquela tradicional voadora, né. E no último jogo ele até brincou com o Muricy, ameaçando dar uma voadora, quando venceu o Bahia com o gol dele, né. E hoje a situação se repetiu. Após o gol, o Aloysio veio correndo. Simulando uma voadora para cima do Muricy. Quando chegou perto, ele diminuiu a velocidade. Deu um grande abraço no treinador. Festa no banco do São Paulo. Jogo imprevisível por enquanto, hein. Mas está bom para o São Paulo. Um a um é um ótimo resultado. O zero a zero é que era difícil. Vamos ver o Denilson. Ele partiu para cima, por ali. Tomou um toco do capitão Álvares. Chegou também o Biskupovic. E agora ficou para o Douglas. Buscam Aloysio outra vez. Vamos ver o Aloysio na área da Católica. Ele puxa para o pé direito. Ali atrás tem o Rodrigo Caio. Ele consegue sair do Mirosevich. Ganso, toque bonito de letra para o Rodrigo Caio. E inciste o São Paulo. Dá pressão ali atrás. A defesa da Católica. Denilson. Ganso esperou a bola chegar e perdeu o lance. Vem rasgando o Tomás Costa. A sobra vai ficar com o Douglas. Estamos no primeiro tempo dessa decisão para o São Paulo. Douglas perdeu. Caiu também por ali. A sobra ficou aqui com o Castilho. Ele joga por dentro. Mirosevich. Vai para o Souza. Que deixou passar. Chega ali o Cobra. E o Maquete. Gol! Da Católica. Cordeiro. Minuto 22 desse primeiro tempo. No San Carlos de Apogindo. Segundo gol de Cordeiro na Copa Total Sul-Americana. Douglas vai dominar. Perde o lance. Deu ataque para a Católica. Vários jogadores de São Paulo perdem. Embora as faças caindo. Derrapando no gravado. E aí o Mirosevich serviu o Souza. Que deixou no Quarta Luz para o Cordeiro. Que chutou cruzado e venceu o Rogério Cine. Vem comigo. Curtiram um detalhe. O gol da Católica. O segundo gol chileno. No San Carlos de Apogindo. Cordeiro. Ele marca o seu quinto gol na temporada. O segundo na competição. E coloca outra vez o time chileno na frente. Católica 2. São Paulo 1. O Cordeiro é o meia que joga pelo lado esquerdo juntamente com o Parô e o Souza. Estão os três jogando em cima do Paulo Miranda. O Denilson. Pelo menos o Denilson e mais o Caio tem que encostar um pouquinho mais para o lado direito. Senão isso aí vai ser uma vida. O Paulo Miranda vai estar com dois, três jogadores em cima dele sem cobertura. Jogo de três gols. Metade do primeiro tempo. Uma decisão no Fox Sports. Nessa quinta, 8h15 da noite, horário de Brasília e o Bahia precisa vencer. O Atlético Nacional da Colômbia para ficar com a vaga. Transmissão ao vivo exclusiva no Fox Sports. Olha ali o Aloysio. Que passo do Gans. Que passo do Gans. É Rete. Gol. 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 Do São Paulo. Aloysio outra vez. Minuto 24 do primeiro tempo no San Carlos de Apoquindo. Jogo espetacular. Quatro gols. Ganso. Que passo espetacular do Ganso. Uma jogada que começou com o Aloysio. Ele deu no Ganso. O Ganso enfiou a jogada por dentro. Aloysio recebe. Tira o goleiro. E bota na rede. Vem comigo curtir o detalhe do golaço do São Paulo no Chile. Aloysio o herói por enquanto de uma classificação que começa a aparecer. Mas com muito drama. O São Paulo empata o jogo. Católica 2. São Paulo também 2. Empatando em cima da qualidade do jogador. No primeiro lance a qualidade do Aloysio. E no segundo do Ganso e o complemento do Aloysio. Taticamente e tecnicamente o São Paulo não faz uma boa partida. Mas o importante é que consegue um resultado ótimo. 2 a 2. Que classifica o São Paulo por enquanto. Lá no fundo ali o Meneses. Ele parte para o cruzamento. É alto por ali. Paulo Miranda consegue tirar. Vamos ver o Ademilson. Ele bota no chão com categoria. Saída rápida por dentro do São Paulo. Ademilson botou no lado. E agora quem pega o Ademilson, hein? Ele é muito veloz. Bispo Kovic já era. O São Paulo chega. Aí cai de novo o Ademilson. Está na hora de trocar a chuteira, hein? Meneses. Estamos no primeiro tempo. Primeiro tempo espetacular. Católica 2. São Paulo também 2. Observe que o estádio ficou um pouquinho caladinho. Por quê? Porque esse resultado classifica o São Paulo. Olha o cartão aí para o Edson Silva, hein? Foi forte demais o lance. O zagueiro do São Paulo. Ele pegou o Castilho, o topetudo ali, Carlos Simão. Exatamente. Foi por detrás. Aí estamos acompanhando a jogada. Ele vai dar uma chegada no calcanhar, não é? Do jogador. E bem aplicado o cartão amarelo. Primeiro cartão do Edson Silva na competição. O Fernando Caetano. É, o Maurício Ramalho estava muito bravo com o Douglas, né? No momento do segundo gol da Católica. Inclusive as travas das chuteiras dos jogadores de São Paulo estão meio baixas, né? Porque está todo mundo escorregando. Ontem no treino de reconhecimento do gramado, a grama estava bem alta, né? Então de repente isso pode ter enganado os jogadores. Mas eles fizeram o aquecimento antes também, né? Já deveriam ter percebido. E agora o Muricy, de muita revolta depois, foi para a felicidade com o segundo gol do Aluísio. Décimo sétimo gol dele nessa temporada vice-artilheiro do São Paulo. Foi para a dividida ali o cartão Álvares. Chegou o Douglas. O Neves deixa a bola sair. Não deixa. A bola tem que sair todinha. E não saiu. Tomás Costa. Jogo eletrizante no San Carlos de Apoquindo. O resultado do placar agregado, que é 3x3, classifica o São Paulo. Aí o Souza também derrapou, hein? Tanto que bate lá, bate aqui também. Douglas. Ele consegue tirar. Você viu o placar agregado. 3x3. No primeiro jogo, 1x1 no Brasil. Escupovic. Escupovic. Saída com o Martínez. Aluísio marcou dois gols para o São Paulo. A Católica sempre esteve na frente. Escupovic. Ele parte para o lançamento. Agora não chegou boa ali para o Menezes. Mas houve desvio do Douglas. Olha o Muricy aí, ó. Temperatura baixou, mas o jogo é quente demais. E nas condes. Mirosefite vem para o lance. Chega primeiro o Rodrigo Caio. Os dois disputam o espaço. Rodrigo Caio não desiste. Bem o Mirosefite. Ele leva para o fundo. Ele vence o Rodrigo Caio. O cruzamento saiu. Apareceu ali para fazer o corte o Edson Silva. Mas quem tocou o músculo foi o Paulo Miranda. Erra de novo na saída do São Paulo. Tomas Costa se apresenta. Bola para o Menezes. Está caído o Douglas. Vão ver o Menezes. Edson Silva pela frente. O cruzamento apareceu. Chegou bem ali para fazer o corte do Toloi. O time chileno é muito bom. Do meio para frente, tecnicamente, é muito bom. Agora, arrisca demais. Expõe sua defesa demais. E aí surge o São Paulo com a chance de conseguir um resultado positivo. Porque tem a velocidade do Ademilson. Desde quem pare de escorregar e peça a chuteira adequada para o campo. E o Aloysio, que está numa noite espetacular. E o Ganso, que é um jogador que tem que ser. É aquele que eu falava anteriormente. É um jogador de lampejos. O jogador, tecnicamente, é superdotado como ele. E de lampejos, você tem que colocá-lo mais perto da área do adversário. Aí sim ele é decisivo. Você revê o giro de Aloysio no primeiro gol. O gol de Aloysio. E depois a metida de bola no Ganso. Para o segundo gol do Aloysio com categoria tirando o goleiro Tosselli. Os dois gols do São Paulo no detalhe. E a reação ali do Milton Cruz, hein? De todo o banco do São Paulo. O desespero do Muricy também. Aquela arrancada no Menezes quando o Douglas perdeu a bola. O Castilho se apresentou. Lances recuperados para você. A bola metida pelo Mirosiewicz. O corta-luz do Sousa. E o gol do Cordeiro. O segundo gol da Católica do detalhe. Aí o lance do Edson Silva. O peito do Aloysio no segundo gol do São Paulo. E a metida de bola do Ganso para Aloysio que passou em diagonal atrás do Bisco Povic. Foi só limpar o goleiro e botar na rede. Lindos lances nesse primeiro tempo. Um primeiro tempo eletrizante. Espetacular. É decisão para o São Paulo na Copa Total Sul-Americana. O placar serve. No placar agregado, 3x3. Resultado que classifica o São Paulo, hein? Esse empate classifica o São Paulo. Cordeiro foi lançado. Está pedindo o Castilho. Vamos ver essa chegada da Católica. A bola para o Castilho. Não pode deixar o Castilho sozinho. Nem o Castilho, nem o Sousa. O Sousa, com o gol de hoje, marcou 20 gols na temporada. Esse Castilho tem 13. Está pedindo o Martim Vassati. Você pode citar também o Memeis. Esse Memeis 9 que joga com o Memeis aqui. Mas fazendo uma linha de 4 que tem o lado direito. Muito bom jogador. O próprio Cordeiro que fez o gol. É muito bom jogador. O volante, o Costa, é muito bom jogador. Atrás é que aí não é confiável a defesa da Universidade Católica. Mas no meio para frente, como eu disse anteriormente, é um time bem, bem, bem agradável de se ver jogar. Estamos no primeiro tempo do São Carlos. E há pouquinho do... Dois Católica, dois São Paulo. A Universidade Católica saiu na frente com o Sousa. O São Paulo empatou com o Aloysio. O Cordeiro deixou o time chileno na frente outra vez. Aloysio voltou a empatar para o São Paulo. Voltou no chão ali o Maicon. Rodrigo Caio já abriu com o Edson Silva. Daí para Rafael Torói. Maicon vem buscar jogo. O São Paulo troca passos atrás. Jogo decisivo para o São Paulo, atual campeão da Copa Sul-Americana. Vale e vaga nas quartas de final. Douglas se apresentou. Vamos ver o Douglas. Ele aposta a corrida ali com o Capitão Álvares. Chegou também o Menezes. O Álvares deu o bote. E a bola do São Paulo. Vamos para 31 minutos. Primeiro tempo que não para. Rodrigo Caio. Ali embaixo o técnico Martim Nassart. Reclamando bastante. Boa bola para o Aloysio. Está impossível hoje. Voltou para o Aloysio. Ele tentou duas vezes. Primeiro o Martínez cortou e depois voltou no pé do Aloysio. Uma bicuda mesmo para tentar vencer o Tosseli. Nesse domingo a partir de nove e meia da manhã. Horário de Brasília. Você acompanha uma grande rodada dupla da Série Ateam. Só no Fox Sports. Primeiro com Nato Litorino. Logo depois ao meio-dia tem Udinese contra a líder Roma. Tudo ao vivo. Estamos no primeiro tempo em Las Condes. Região metropolitana da capital chilena Santiago. A Católica lidera o atual campeonato chileno. Uma grande campanha na temporada. São 40 jogos. 27 vitórias. 8 empates. Só 5 derrotas. E vem de novo ali o Sousa. Ele fez o corte para cima do Tomás. Sousa na cara do Rogério. Cortou de baixo. O Rodrigo Caio. Era o Maicon. Era o Maicon. Ele salvou dentro do gol. Não estou falando que o jogo está espetacular. Não dá para respirar. Aí o Martinho da Sarte. Ganha escanteio à Católica. Maicon salvou um gol feito do time chileno. Vem bater o escanteio o Menezes. 32 minutos. Menezes para a área do São Paulo. Chegou o Edson Silva no corte. A sobra fica com essa tentativa do Douglas. Ele bota na frente. Tomou fôlego ali o Douglas. Vem marcar no Castilho. Ademilson tentou devolução no Douglas. Mas pressionado ele não conseguiu fazer um bom toque. Lance espetacular do Biskupovic. Mas deu mole ali o Biskupovic. Era o Tomás Costa. Era o Tomás Costa. Ganso. Vem de trás o Ademilson. Douglas está dormindo de novo. Tem que acordar o time do São Paulo. Equipera a poste de bola aqui o Gatão Álvares. Saída por dentro. Deu certo. Aqui o Menezes. Estamos no primeiro tempo. É uma decisão aqui no Fox Sports. Jogo eletrizante. Quatro gols. E a classificação por enquanto é do São Paulo. Mirosevic. Tomás Costa. Outra vez Mirosevic. Parou. Vem no apoio. Bora nas costas ali para o Parou. Mesmo assim ele parou e veio para o jogo. Aí chegou o Benilson e pegou o Parou. O torcedor chia. O árbitro à distância marcou a falta. Pressão para o cartão amarelo. Para o Benilson. O que você achou, Carlos Silva? É um jogo que está eletrizante, como você falou. Marco. Olha aí. Aí tivemos mais uma falta. O jogador deixa o corpo. Acaba acertando. Não é lance para cartão amarelo. Um jogo pouco faltoso. Por enquanto, só amarelo para o Edson Silva. Saiu do lance ali. Parou. A bola parada para o time da Católica. Universidade Católica 2. São Paulo também 2. Dois gols de Aloysio para o São Paulo. Sousa e Cordeiro marcaram para o time chileno. Equipera a bola aqui o Ademilson. Bota no chão, Ademilson. Calma. Maicon está próximo. Rodrigo Caio. Aí o Maicon. Fala para o Rodrigo Caio. Botou na frente ali o Sousa do nosso Edu Elias. Aí o passo para Ademilson não foi bom. Sai do gol o Tosselli. Meneses vem buscar jogo. Aqui embaixo o capitão Álvares. Vem marcá-lo o Maicon. Douglas também dá pressão no Álvares. A saída é por dentro do Álvares. Pressionado ele perdeu. Mas houve falta do Douglas. 34 minutos esse primeiro tempo. No próximo domingo, duas da tarde, horário de Brasília. Jogaço para parar a Inglaterra. Entre Chelsea, Manchester City, Barclays, Premier League ao vivo. Exclusivo aqui no Fox Sports. Você curte uma decisão com o padrão Fox Sports. Comentários de Mário Sérgio, Carlos Simon. Reportagens de Fernando Caetano. Um primeiro tempo espetacular em Lascondes. Também de... Aumentar a pressão do torcedor São Paulino. O trabalho no chão, Cordeiro. Mirosevic. Ganso de efeito do Mirosevic. Um presente aqui para Ademilson. Um pouco mais recuado o Ademilson. Ele vem buscar jogo. Sai dali com o Maicon. Ademilson. Maicon encostou. Lá por dentro tem o Ganso. A tentativa era o Ganso. Ganso pediu um toque do Menezes. Mas não levou não. Álvares. Mirosevic. Ele inverte o lado do campo. Parou. Aparece com apoio novamente. Já passamos de 35 minutos nesse primeiro tempo. Esse é o Sousa. Ele parte para o lançamento. Buscando o lado oposto aqui a área do São Paulo. Menezes vai para o fundo. Aí o Menezes puxando para o pé direito contra o Douglas. Bem o Menezes. O cruzamento saiu. Tentativa do Sousa. Cordeiro e pegou. Espetacular. Voltou o toque ali. O Torói tirou. E o Juiz marcou o quê? Não marcou nada. O Castile pediu o pênalti do Torói. Rodrigo Caes estava ali atrás também. O torcedor pressiona. Joga ali papel higiênico para dentro do campo. O árbitro não marcou nada. Rogério fez uma defesa espetacular. Voltou ali. O Sousa. Agora o Juiz chegou. E deu um lance de simulação do Sousa. Cartão para ele. O jogo pega fogo em Lascondes. Olha, se esse Sousa joga sempre assim, o jogador é ser observado. Ele joga muito. Argentino, 26 anos. Marcou 20 gols com o de hoje na temporada. Você reviu o lance do Sousa. Ele parte para cima do Rodrigo Caio. E se joga contra o Rodrigo Caio, Carlos Simon. Não foi nada. Acertou o árbitro. Tira o livre indireto contra a Universidade Católica. E bem aplicado o cartão amarelo. Lance do Menezes que entortou o Douglas. Olha, chegada no São Paulo com o Aloysio. Mas é um lance recuperado. A TV chilena, enquanto o jogo está parado, mostra outros lances. Você reviu a chegada do Aloysio. Naquele gol espetacular do Aloysio. Um dos dois dele no jogo, né? Esse foi o segundo gol. Cartão confirmado para o Sousa. Michael perdeu o lance por ali, mas... No perder o lance, conseguiu escorar para o Ganso. Faltou no jogo ali o Douglas Awa de Milson. Vamos para 37 minutos. São Paulo perde outra bola naquela zona perigosa. Que pode proporcionar um contra-ataque. Paulo Guilherme ganhou a parada bem por aqui. Aí o passo não foi legal para o Ademilson. Consegue tirar o Capitão Álvares. Aloysio marcou dois gols. Católica dois, São Paulo também dois. Vamos ver a chegada do Castilho, que bota na frente. Chega na cara do gol. O Castilho, que está em volta para o Rogério Senna. Eu estou falando que o jogo é mágico. É espetacular. Castilho tira de Rogério Senna. Agora bate na trave e volta nos braços do Mito. No São Carlos de Apoquindo. Que jogo é esse? Incrível por enquanto no primeiro tempo. A gente está vendo, a gente está assistindo. É óbvio que a gente vai torcer para o São Paulo. Mas a gente vê um time jogando. Dois a dois não reflete o que está sendo o jogo no campo. O time do Chile joga uma partida muito boa. Ofensivamente é aquilo que eu disse. Atrás é fraco. Mas do meio para frente os jogadores são jogadores de alto nível. Pelo menos nesse jogo estão demonstrando isso. Sosa inverte o ladrugando. O torcedor vem junto com a Católica. Aí o Meneses que parte para cima de Douglas. Meneses faz o cruzamento. Chegou ali o Edson Silva para o corte. Quatro gols no primeiro tempo. A Católica saiu na frente com Sosa. São Paulo empatou com o Aloysio. Aí o Cordeiro fez o segundo. E o Aloysio fez o segundo também para o São Paulo. Dois a dois por enquanto. Agora há pouco o Rogério Senna fez uma defesa milagrosa outra vez. Parou, tentou botar a bola em jogo. Segundo o assistente a bola saiu. Reposição para o São Paulo. Até um detalhe. O Aloysio fazendo o pivô em cima do Biskupovic. O Biskupovic tem 1,90m e é muito lento. A bola pega na trave. E o efeito, se fosse um efeito ao contrário, seria um gol. Porque ela pegou por dentro da trave. Olha aquele lance. E a defesa fantástica do Rogério. Toca de cabeça do Mirosevic. É, o Mirosevic. E a defesa fantástica do Rogério. Mas é aquilo que eu disse. A possibilidade do Aloysio deitar e rolar em cima do Biskupovic. No número 2, de 1,90m, é muito grande. Meneses armou o chute ali de fora, hein? Puxou para o pé direito o Meneses. Tentativa ali por dentro com o Mirosevic. O Cordeiro está impedido, segundo o auxiliar, o Rodney Aquino. Aí o Rodney, ó. Agora, no lance anterior, o time da Católica pediu um pênalti. Uma bola na mão do Tolói, que falou para o seu adversário, que foi no peito, Carlos Simon. Realmente foi um lance muito rápido aí, o impedimento que o Rodney Aquino deu do Cordeiro. É, acertou o assistente. Estava posicionado à frente o atacante do Universidade Católica. O outro lance foi muito rápido. A bola pegou, de fato, no braço do Tolói. Mas foi uma cacetada a queima-roupa. Portanto, na minha interpretação, houve bola na mão. Bola na mão, jogo que segue. Denilson vai para o fundo. A marcação dele ali é do Martínez. Denilson chutou contra o Martínez. Último toque do Denilson, segundo o assistente Carlos Cáceres. Vamos para 40 minutos nesse primeiro tempo. Bola na mão é uma força de expressão, né? A bola pegou no braço do Tolói, que o Arte interpretou como uma atitude que não foi deliberada. E por isso que a jogada foi normal. Nessa quinta, 8h15 da noite, teremos o adversário desse encontro no Chile, na fase quartas de final. Ou Bahia, ou Atlético Nacional da Colômbia. O Nacional venceu o primeiro jogo por 1x0. Você vê o pico no Fox Sports nessa quinta, 8h15 da noite. As emoções desse jogo com exclusividade entre o Bahia e o Atlético Nacional. Vamos ver essa chegada do Castilho, que bota lá no fundo. Chegou ali o Rodrigo Caio, o Castilho ficou no chão e a bora do São Paulo. O placar agregado nesse encontro entre Católica e São Paulo, 3x3. No primeiro jogo no Morumbi, 1x1. Marcou o jogo extraordinário, a arbitragem vem bem. Não adianta esse bom time, conforme falou o Mário Sérgio. Os jogadores querem começar a simular a penalidade máxima. Agora, de novo, o jogador, o defensor de São Paulo, encostou e ele desabou no dedo da grande área. Não houve nada. Agora a minha pergunta para você, Fernando Caetano, é como é que está o coração do Muricy aí? Parou de gritar ou está agitadão ainda, como no começo da partida? Está agitado o Muricy Ramalho. Levantou agora aqui do banco de reservas, passando orientações. E uma preocupação principalmente com as laterais, né? Na direita com o Paulo Miranda. E aqui na esquerda, com o Douglas, que realmente está jogando improvisado. Está sentindo muito, está totalmente deslocado, perdendo muitas bolas. Enfim, o Muricy preocupado. Reportagens de Fernando Caetano. Comentários de Mário Sérgio, de Carlos Simon. Uma transmissão, uma decisão com o padrão Fox Sports. Olha, procede a essa preocupação do Muricy com os lados do campo. Mas o time do Chilandre está entrando pelas pontas, pelo meio, está entrando por tudo que é lugar. A falha não é só dos laterais, não. O meio também está marcando mal. Os volantes não estão se andando as laterais. Os laterais estão vendidos, jogando praticamente sozinho contra dois, três adversários. Então, o sistema defensivo de São Paulo, mal no jogo. Conseguiu arrumá-lo e o Biscopović. Martínez mete a bola para cima. Esse é o Tomás Costa. Saída rápida aqui com o Menezes. Dá pressão sobre ele, o Douglas. Já passamos de 42 minutos. Minutos finais desse primeiro tempo. Eletrizante no San Carlos e há pouquinho. Aconteceu de tudo nesse primeiro tempo. Tomás Costa. Ele botou na frente com algum espaço por ali. Se apresentou o Castilho. É para o Souza. Chegou o Edson para atirar. Voltou para o virão. E o Tomás salvou depois. Se chocou com a trave o Rogério Senna. O Costa apareceu ali também. Acho que foi ele quem chutou. O fato é que mais uma bola da Católica explode da trave no São Paulo. O que preocupa é que é o mesmo ombro que o Rogério teve um problema sério. Ele fez até uma cirurgia. Espero que eu esteja enganado. Ele se recupere porque até agora, para mim, é a melhor figura em campo. Vamos rever o lance. Foi o Tomás Costa mesmo, hein? Pé esquerdo com certo desvio. Rogério Senna pegou a bola que iria na trave. Foi uma defesaça de Rogério Senna. Vem comigo, curtiram o detalhe, ó. Deu para ver, né? Você pôde ver. Não foi trave coisa nenhuma. Foi o Rogério Senna. Trave nada. Rogério está pegando tudo também no San Carlos de Apoquindo. Aí o Mirosevic. Ele tenta fazer a infiltração ali por dentro. Por dentro a bola não passa pelo Edson Silva. Um primeiro tempo espetacular. Contra dividido o Douglas. E na bola, segundo o árbitro. Com o vandalão Mirosevic. Na sequência, agora fica com a Católica. Mesmo com a reclamação do Abelilson. Chegou ali o árbitro Antônio Arias do Paraguai. Aí o Tomás Costa. Volante que aparece e traz em sempre. Mirosevic. A abertura aqui embaixo com o Menezes. Ele parte para cima de Douglas. Menezes vai ao fundo. O Douglas trava. Dá uma derrapada de novo o Douglas. Certamente os jogadores de São Paulo vão trocar ali as chuteiras no segundo tempo. Agora o Douglas ganhou. Ficou no chão lá o Menezes. Vamos ver o jogo aqui. O Biscopović. 44 minutos. Uma decisão com o padrão Fox Sports. Católica 2. São Paulo também 2. Dois gols. E a Luísio para o São Paulo. Sousa e Cordeiro marcaram para a Católica. No placar agregado 3 a 3. Resultado que dá classificação no time brasileiro. Mirosevic. Ele ganha no giro do Maicon. Vamos ver o Mirosevic. A abertura com o Menezes. Lá em cima tem o Castilho pedindo. O cruzamento é alto. Buscando ali o Sousa. Apareceu bem o Paulo Miranda. A sobra do De Nilsson. Ele evita o Cordeiro. A bola vem alta. Tomás Costa. Pode pro lado errado, hein? Deu junto pro De Nilsson. Contra-ataque do São Paulo armado. Gãos com De Nilsson outra vez. A Luísio pediu. Bora na corrida pra ele contra o Bisco Povit. O grandalhão aquele. Só que a bola veio ruim. Tomou a frente ali o Bisco Povit. A Luísio pressionou e cometeu falta. Vamos fechar 45 minutos. O primeiro tempo. Pois não, Fernando Caetano. Um minuto de acréscimo. Estamos no último minuto. Estamos no último minuto. Mirosevic. Nesse primeiro tempo aconteceu de tudo no San Carlos de Apokino. O Rogério fez defesaças. A bola explodiu na trave. O primeiro fez a abertura. Vai no fundo ali o Alvarez. Ele consegue o cruzamento. A bola passou na pequena área do São Paulo. Sousa vai lá no fundo. Denilson em cima dele. Vem de trás ali o Paru. Ele consegue o cruzamento. A bola vem alta. Tirou o Toloi. Sobra de Denilson. Vai terminar o primeiro tempo. Em Nascundes. Opa. Ficou no chão ali o Aloysio. Com uma pressãozinha do Martínez. O jogo segue. Vantagem para o São Paulo. Douglas. Aloysio vai levantando. Lá num pé só. Está mancando o Aloysio. Denilson. O árbitro apita pela última vez no primeiro tempo. Antônio Alias finaliza a primeira etapa espetacular em Nascundes. No São Carlos de Apoquim do Universidade Católica 2. São Paulo também 2. Para a Católica marcaram Sousa e Cordeiro para São Paulo. 2 gols de Aloysio. Olha que defesa espetacular do Rogério. Pensei até que fosse trave no chute desse cara aí do Tomás Costa. O Rogério fez outra defesa. Outro milagre no São Carlos de Apoquim do. Por isso nesse primeiro tempo 2 a 2. Vai classificando o São Paulo. Para a fase quartas de final da Copa Total Sul-Americana. O Eddington vem para o jogo no lugar do Denilson. Vamos para o segundo tempo. Mexe na bola. A Católica recomeça o jogo. Vem aí a decisão. Prepare o seu coração. Porque serão 45 minutos de muita tensão. O São Paulo em busca da vaga. Neste momento no placar agregado 3 a 3. O que dá ao São Paulo uma condição de estar nas quartas de final da Copa Total Sul-Americana. Essa substituição muito bem feita pelo Municir. Porque o Denilson tinha muita dificuldade em ajudar o Paulo Milano no lado direito da sua defesa. O Eddington é um jogador mais rápido. De mais força física. E pode minimizar o problema que foi seríssimo e não foi solucionado no primeiro tempo. Espero que no segundo isto aconteça. Aí o Rodrigo Caio vem para o jogo. Aqui por dentro o Maicon. Essa alteração no São Paulo é a única do segundo tempo. É a entrada do Eddington para a saída do Denilson. Ganso se projetou por ali. O Eddington abriu. Lá em cima o Aloysio espera o cruzamento. O cruzamento vem relativamente baixo. Respondeu Álvares. Olha e tem gol. Em Recife. Gonzales abre o placar para o Libertá. O Sport joga também a sua vida na Copa Total Sul-Americana. No primeiro jogo de Libertá 2 a 0 no Paraguai. E o time paraguaio com Gonzales abre o placar no Brasil. No jogo da volta 1 a 0 então para o Libertá. Placar agregado 3 a 0. O Libertá vai passando de fase da Copa Total Sul-Americana. Daqui a pouco a gente mostra esse gol do Gonzales para você. Vamos para dois minutos. Esse é o segundo tempo. Sai para o jogo aqui o Parou. Tomás Costa. Ele consegue o passe aqui embaixo. Toque de primeira do Cordeiro buscando o Parou outra vez. Marcação do Wellington. O Cordeiro vai para o fundo. Paulo Miranda foi envolvido pelo Cordeiro que consegue o cruzamento. Já se apresentou o Douglas para o corte. A sobra vem para o Menezes. Ele puxa ali para o pé direito. O passe saiu para o Mirosevic. Outra abertura com o Parou. E vem ataque da Católica. Parou, faz o cruzamento ali por dentro. Castilho e o Rogério Senna estava presente. Outra boa intervenção do capitão Rogério Senna. Pois não, Fernando Caetano. É, e pelo jeito a entrada do volante Wellington é para travar o lado direito, né? O Wellington já se posiciona mais nesse setor, por onde saíram os dois gols da Católica. E vem ali o Ganso, passe para o Aloysio que botou na frente. Saiu do gol Tosselli. Quase que o boi bandido, apelido do Aloysio, conseguiu por cima fazer o gol. Só que o Tosselli estava presente. Outra boa metida de bola do Ganso. O jogo começa de novo de forma espetacular no segundo tempo. Como fora no primeiro tempo. Já já para você, o gol de Gonzalez, o gol do Libertar, que faz um a zero para cima do esporte. Menezes, boa abertura com o capitão Álvares, que faz o cruzamento. Agora passa ali pela área do São Paulo. Apenas a proteção do Paulo Miranda. O Ganso não precisa voltar para marcar ninguém. Tem três jogadores de marcação no meio campo. O Ganso tem que se aproximar o máximo que ele puder do Aloysio. Aí o São Paulo tem chance de até conseguir um resultado positivo. Vai depender muito da marcação. Tem os dois lados do campo e também o meio. Se apresentou aqui outra vez o Sussa, hein? O ataque da Católica, Menezes. Respondeu o Atchon Silva. De novo o torcedor, senhor. É um time que ele tem várias opções. Ele não ataca só pelo lado esquerdo, pelo lado direito, não. Ele vem por todos os lados. Aproximação pelo meio também. Tem jogadores habilidosos no meio. É um time muito interessante. Já já para você, o gol do Libertar. Esporte zero, Libertar um. Jogo da Arena Pernambuco. Aloysio. Ele ganha a jogada para o pé direito. Vamos ver ali o passo para o Ganso. O Ganso se apresentou para o Ademilson. O ataque do São Paulo. Está esperando o cruzamento ali o Wellington. Ademilson se precipitou um pouquinho e acabou errando o passe. Agora ficou com o Álvares. Era o Martínez. Aí o Menezes é pressionado. Ele perde o lance. Ademilson. Álvares fez o corte para ali. Volta o Martínez. Já passamos de quatro minutos. É o segundo tempo decisivo para o São Paulo na Copa Total Sul-Americana. Você curte uma decisão com o padrão Fox Sports. Comentários de Mário Sérgio, Carlos Simon. Reportagens de Fernando Caetano. Aí o Cordeiro. Autor de um dos gols do jogo. Aloysio fez os dois gols do São Paulo no primeiro tempo. Sousa e Cordeiro marcaram para a Católica. Já já para você o gol do Libertá. Aos 40 indo o primeiro tempo, saiu o gol do Libertá na Arena Pernambuco. O jogo é na ilha. Ele está no intervalo agora. Na Arena Pernambuco mesmo. O jogo do esporte com o Libertá é na Arena Pernambuco. No primeiro tempo então, deu o Libertá 1 a 0 o gol de Gonzalez. Vamos ver essa boa chegada do Faru. Ele vai no fundo, consegue fazer o cruzamento por ali. A chance é boa. Rogério Sérgio, espetacular. Incrível. Fantástico. Um mito no Chile. O toque no Sousa foi a queima-roupa. Foi quase mortal. Rogério Sérgio pegou. Eu vou falar os 5 minutos de jogo no segundo tempo. Pode ser que o Rogério até fale. Pode ser que o São Paulo perca. Mas que o Rogério já é a melhor figura do campo disparadamente é na minha opinião. Que atuação incrível de Rogério Sérgio. Meteu a bola para trás ali o Toloi. Ele mete para trás e mete para o escanteio. O quinto escanteio da Católica no jogo. Está vendo esse cara aí? Pois é. Já já você vai rever a defesaça. Outro cruzamento por ali. Rogério Sérgio fica esperando o Toloi daqui para o escanteio. 6 a 2 nos escanteios para a Católica. No jogo, 2 a 2. O placar agregado 3 a 3. A classificação é do São Paulo. Quase 6 minutos desse segundo tempo. No gol, Rogério Sérgio. Cordeiro rebateu o escanteio. Bola vem alta por ali. Respondeu Rodrigo Caio com o rosto, com a cara. E assim tem que ser. Tem que ser na raça também. Mirosevic faz novo o cruzamento. Paulo Miranda faz o corte. A bola fica com a Católica. 45 minutos derradeiros. Só um dos dois passa para a fase quartas de final. Para pegar ou Bahia ou Atlético Nacional da Colômbia. No primeiro jogo, o Nacional venceu por 1 a 0. A decisão em Salvador. Nessa quinta, 8h15 da noite. Transmissão ao vivo e exclusivo do Fox Sports. A jogada espetacular do Álvares, hein? Ele partiu para o cruzamento. A bola passou ali do Paulo Miranda, que deu um toquinho. O Ellington. Cordeiro em cima. O Ellington faz o corte. A pressão é da Católica no segundo tempo. Joga em casa. No apertadinho, San Carlos e Apoquindo. O time chileno. Vai buscar o jogo. O Mirosevic. Biskupovic. Aí o capitão Álvares. Sousa. Menezes. Ele bota na frente e perde para Douglas. Bem o Douglas. Ademilson. Saída ali é errada com o Douglas, hein? Chegou na frente o Tomás Costa. Álvares. Pressão do Rodrigo Caio. Recomessa o jogo aqui. O Cordeiro. Ele olha para o lado. Passamos em 7 minutos. Uma decisão com o padrão Fox Sports. Muita tensão do Chidi. Foi forte ali o Ellington. Já botou a bola em jogo. O parou. Cordeiro. É. E é bom destacar que a substituição do Brissi foi. Colocou o Ellington aqui como ala. E passou a jogar com 3 a gol. Tomás Costa. Deu pressão ali o Aloysio, hein? Está cobrando empenho também nos companheiros. O Maicon ficou olhando. Cordeiro. Ele partiu para o cruzamento. Bem maluco. O Rogério Senna sai do gol. E a bora do São Paulo. Já, já, quando a bola parar, a gente vai mostrar o gol do Libertá, que vence o Esporte por um a zero. E agora vamos rever aquela defesa espetacular, incrível, de Rogério Senna. Parou, faz o cruzamento. Se joga contra a bola, o Sousa. E o Rogério Senna, por um milagre, consegue a defesa. Você rever o lance, ó. Espetacular. Incrível a defesa de Rogério Senna. Ele vinha saindo para o lado esquerdo e girou sobre o corpo, voltou sobre o próprio corpo e defendeu a bola com um reflexo puro, né? A reação é muito rápida dele. A expressão de incredulidade de Sousa fala tudo. Acabou caindo ali o Douglas, hein? Lance normal, segundo o árbitro. Sousa perdeu a jogada. Recuperou ali o próprio Douglas. Maicon. Se apresentou ali o Ademilson. Maicon está esperando a devolução. Bola para ele. Por dentro tem o Ganso. Chegou ali o Ganso. Aloysio. Ele puxa para o pé direito. Vamos ver o Aloysio. Aloysio encarou. Parou e ficou no chão. Agora fica com o Toceli. Vamos para nove minutos. O lance para você, Carlos Simon. Parou e Aloysio. Não, lance normal. Lance normal, né? Dentro da grande área. O defensor aí está o Aloysio jogando a cabeça contra a grama. Mas o lance foi normal. Falta de Rodrigo Caio para cima de Mirosevic. O árbitro próximo marcou. O árbitro é Antônio Arias do Paraguai. Jogo intenso. E no São Paulo, Marco, é essa dupla que pode jogar no jogo. O resto é defender e não deixar o time ir. O Chico tem liberdade no ataque. Defender, defender e botar a bola no pé do Ganso. E do Ganso chegando no Aloysio. Essa é a jogada do São Paulo que pode decidir o jogo. Jogada de efeito ali do Edmonton para cima do Tomás Costa, que cometeu falta. Você vê Muricy Ramalho. Quase dez minutos desse segundo tempo. Nesta quinta, oito e quinze da noite, a decisão para o Bahia na Copa Total Sul-Americana. Bahia e Nacional da Colômbia. Descende em vaga. Para pegar, por enquanto, o São Paulo na fase quartas de final. Quem passar de Católica e São Paulo pega ou Bahia ou Atlético Nacional da Colômbia. Sai para o jogo o Torói. Aí o capitão Rogério Semi. Vamos fechar dez minutos do segundo tempo no San Carlos de Apoquindo. São Paulo tem história já contra a Universidade Católica. Sete confrontos históricos. Uma decisão de Libertadores que o São Paulo venceu em 93. Uma semifinal de Copa Sul-Americana em 2012, que o São Paulo também eliminou o time chileno. Em sete confrontos, três vitórias do São Paulo, uma vitória da Católica e três empates. Vem o Tolói para o corte. Estamos no segundo tempo no San Carlos de Apoquindo. Uma transmissão, uma decisão com o padrão Fox Sports. Uma decisão repleta de lances de parte a parte. Lances com defesas de goleiros. Bolas na trave ou nas traves. Polêmicas. Viscofovic. Ele sai do Aloysio. Que pressiona. É guerreiro o Aloysio. Cordeiro ganha bem o lance ali do Rodrigo Caio. Ele botou na frente. A arrancada de Cordeiro. Caio atrás dele. Bom lançamento aqui para o Sousa. Nem tão bom assim. A bola fica para o São Paulo. Aplausos de Muricy. Jogo muito tenso, né? O Muricy no São Paulo tem 12 jogos. Venceu 7. Lances de efeito ali do Maicon, hein? Cortando a bola no chão com categoria. Obviamente que eu estou computando o retorno do Muricy ao São Paulo. Nesse seu retorno, 12 partidas com 7 vitórias até aqui. Reposição para o Parô. O torcedor do São Paulo com o coração na mão. Por enquanto a vaga é do time brasileiro. Parou. Forte para cima da marcação do Ellington. Chegou ali o Sousa. O Toloi pegou o Sousa e o Juiz flagrou a falta. Vamos para 12 minutos. Sousa marcou o primeiro gol do jogo aos 16 do primeiro tempo. Aí o lance do Toloi com ele. Para você, falta sim, né? Falta. Deu um tranco por trás. Pegou só a perna do jogador. Pegou ali o Rogério Semi. Uma atuação incrível. De luxo até aqui do mito Rogério Semi. Esse jogo não está um 5 a 2 para a Católica. Muito por conta do Semi. Lembra que tem a falta do Tomás Costa. Fica na barreira ali o Aloysio. Vamos ver o Tomás Costa. É baixa. Respondeu bem ali no primeiro momento. O São Paulo com o Maicon. Outro cruzamento alto por ali. Edson Silva veio para o lance. O Douglas vai evitar a saída lá no fundo. Em cima dele o Biscopovic. Aí o Douglas ganha do Biscopovic. Que mete corpo, mete braço também. Reclama ali da marcação do árbitro. Ele queria a bola para a Católica. E levou. Botou a bola em jogo novamente o Capitão Álvares. O São Paulo vai tentar retomar aqui atrás. Só que deu o jogo para o Castilho. Um vacilo defensivo do São Paulo outra vez. O Sousa ganhou o lance. Meteu no Castilho. Que finalizou na entrada da área do Rogério Semi. E aí o técnico Martino Assate. Esse cabelo bonito aí. Diferente ao do Castilho. Atacante de apenas 21 anos. São 13 gols na temporada. Ele é artilheiro desse time da Católica na competição com 3 gols. Vamos ver o Aloysio. Ganhou a parada ali no corpo o Aloysio. Parou, partiu para cima dele. Aloysio vai para o fundo. Parou, empurrou o Aloysio e cometeu falta. A distância. O árbitro Antônio Arias marcou o lance faltoso a favor do São Paulo. Já já para você o gol do Libertado Paraguai. Você está vendo aí como parou. Travou Aloysio com falta, Carlos Simon. Exatamente. Com falta, quem poderia ter ajudado o árbitro também é o assistente Rodney Aquino que estava próximo da jogada. Mas o árbitro mesmo de longe acertou. Você vê o Tosselli no gol. São Paulo vai construindo o seu caminho rumo a Libertadores América 2014. Por enquanto a vaga é o São Paulo. Em busca das quartas de final. Douglas bate a falta, sai do gol. Tosselli a bola dele. Jogo muito tenso, muito nervoso. A classificação no momento do São Paulo. Pelo saldo qualificado. Marcos botou o corpo ali. O árbitro deu a falta com o auxílio do Carlos Cáceres. Pois não, apertando o Caetano. Munici está bravo. Não gostou nada desse cruzamento do Douglas. Está bravo com a arbitragem, com a marcação do São Paulo. E manda todo mundo para o trabalho de atendimento. Opções do São Paulo no Banco de Reservas. Além do Wellington que já entrou. São o goleiro Denis, o Fabrício, o Jadson, o Lucas Evangelista, o Osvaldo e o atacante Wellington. Opções aí do Munici. Se fosse o Osvaldo dos velhos tempos, caia muito bem no lugar do Adelice. Vamos para 15 minutos. Vamos aproveitar para ver aquele gol do Libertadores. O Libertadores fez um a zero para cima do Esporte na Arena Pernambuco. Um cruzamento do Recalde. Você vai ver o lance aí. E o gol do Gonzalez. O gol no primeiro tempo ainda. Gonzalez faz libertar um Esporte zero do primeiro jogo. 2 a 0 para o Libertadores jogando no Paraguai. O saldo qualificado. 3 a 0 para o time Paraguai que vai passando. Vai chegando à fase 4 de final da Copa Total Sul-Americana. E o lance do Wellington com o Cordeiro. Desmarcou falta do Cordeiro. O Libertadores passa e espera pelo vencedor de Itagui, Curitiba. Na fase 4 de final. Momentos decisivos para o São Paulo. Cartão amarelo ali. Foi cartão para o Cordeiro? Wellington. Foi para o Wellington. Naquele enrosco com o Cordeiro. O Wellington recebeu o cartão amarelo. 4 cartões do São Paulo na competição. Chega bem o São Paulo aqui com o Ganso. Vamos para 16 minutos. Estamos no segundo tempo do San Carlos de Apoquindo. São Paulo, depois de muita pressão do time chileno, conseguiu botar os nervos no lugar. Aí o Ganso. Ele parte para o cruzamento buscando o Ademilson. Ele vai para o fundo. Esticou a perna ali o Ademilson. Chegou o capitão Álvares para fazer o corte. O Maurício acertou o time dele. Defensivamente acertou o time. Colocando o Wellington aqui pelo lado esquerdo. Pelo lado direito. E fixando três zagueiros para pegar o Sousa e o Castilho. Encaixou a sobra. Dois zagueiros para dois atacantes. E a sobra ficou ali preservada. Então encaixou. E aqui do lado esquerdo, que era o maior problema do São Paulo no primeiro tempo. Deixou de existir esse problema porque o Wellington foi ali e fechou. A subida do Paiô e a entrada do Cordeiro, número seis. Então agora ficou um pouquinho melhor para o São Paulo. Ficou bem melhor para o São Paulo. Tenta emendar um contra-ataque ali o argentino Tomás Costa. Estamos no segundo tempo do San Carlos de Apoquindo. O São Paulo vai trilhando o seu caminho em busca de uma vaga na Copa Libertadores da América de 2014. Parou, apareceu no fundo. Marcação de Paulo Miranda. Forte o Paulo Miranda. Com muita disposição. Reposição para o Parou. Detalhe de Paulo Miranda para você. Vamos para 17 minutos. Sousa. Ele ganha no giro ali por dentro. O corte parcial do Ganso. Agora volta para o Menezes. Tomás Costa. Estamos no segundo tempo. Vale uma vaga na fase quartas de final da Copa Total Sul-Americana. Não consegue impor aquele seu futebol no primeiro tempo. O time chileno. Gosto do cartão aquele do Wellington. Naquela disputa com o Cordeiro. Me pareceu falta do Cordeiro no Wellington. Mas o fato é que o Wellington recebeu o cartão amarelo. O que você achou, Carlos Simo? Foi falta do Cordeiro. A falta é tranquila. Ele puxou o Wellington pela camisa. O fato é que naquele lance lá foi o Wellington. O amarelado pelo árbitro Antônio Arias. É, o Wellington reclamou depois com o árbitro. E por conta disso, Simo, o cartão amarelo foi para o Wellington. É, foi por reclamação. Aí o Muricy agitadão, hein? Não para quieto o Muricy, hein? O velho e bom Muricy está de volta. Agitadão como sempre. Jogo decisivo. Mirosevic. Vamos para 18 minutos. A abertura com o Menezes que tenta chegar do fundo. Douglas pela frente. Vem o Menezes. Ele faz o corte, puxa para o pé esquerdo, consegue o cruzamento. Edson Silva no corte. 18 do segundo tempo. São Paulo trilha o seu caminho em busca de uma vaga na Copa Libertadores da América. Jogo decisivo com o padrão Fox Sports. Comentários de Mário Sérgio, Carlos Simon, reportagens de Fernando Caetano. Passa muito forte aqui para o Wellington. Olha o Muricy aí, olha o Muricy aí. Muricy que acertou em compensação. O Lassart errou. Porque insiste em jogar para o lado esquerdo. Onde o Muricy foi lá e fechou. Fechou a porteira. E deixou de jogar em cima de um jogador que vinha fazendo o primeiro tempo muito bom. Que é o número 9, Menezes, que ganhava todas, todas as jogadas do Douglas. E jogando pelo lado esquerdo. Então, o São Paulo agora está como quer. Ade Wilson. Guns encostou por ali. O São Paulo domina as ações por enquanto. Douglas volta atrás. Michael. Bola no chão para Rodrigo Caio. Dá pressão ali o Castilho. Sussa vai correr com o Edson Silva. Os dois aí no detalhe. O Edson chega primeiro e trabalha com o Rogério Seng. Sai do gol aí o capitão do São Paulo. Passamos de 19 minutos. Uma decisão para o São Paulo. Que trilha o seu caminho. São Paulo quer manter o título da Copa Total Sul-Americana. O atual campeão está em campo. Falta aí do capitão Álvares para cima do Michael. Pelo menos foi o que pediu o Michael. Os juízes não deu não, Sim. Mas não levou. Foi falta. Uma falta. O jogador subiu com os dois braços nas costas do Michael. Aloysio de frente para o gol. Cabe até o chute. Para o Atemilson. Para o Atemilson. O Atemilson. O Atemilson é grande. Gol. Gol do São Paulo. Atemilson. Minuto 20 do segundo tempo do San Carlos de Apoquindo. Um jogo incrível do boi bandido Aloysio. Quando ele não faz, ele serve os companheiros. Passe para Aloysio. Atemilson infiltra em diagonal. As costas da defesa. Um pouquinho à frente, quem sabe. Não sei não. Ninguém viu o impedimento. Atemilson faz uma cavadinha sutil. Tira de Docelli. E bota na rede. Quinto gol de Atemilson na temporada. O primeiro da Copa Total Sul-Americana. O gol que pode garantir o São Paulo. Na trilha da Libertadores. Comemora de aviãozinho Atemilson no Chile. O São Paulo vira o jogo. Católica 2, São Paulo 3. E aí, Mário Sérgio? Mérito para o Muricy. O Muricy amarrou o time do Universidade Católica. Amarrou totalmente. Fechou todas as possibilidades. O técnico do Universidade Católica se perdeu. Continuou insistindo aqui pelo lado que foi reforçado pelo Muricy. Abriu mão do outro lado. E o São Paulo começou a sofrer menos. E sofrendo menos, começou a ter facilidade em armar jogadas no meio campo. A bola chega no Aluísio que está numa noite. Já citei isso no primeiro tempo. A noite do Aluísio é espetacular. E o Ganso hoje se posiciona corretamente. Ele tem que ficar ali para municiar os dois atacantes. E encaixou a marcação. E funcionou o Aluísio como está funcionando. E o Rogério deixando a bola entrar. E o técnicozinho lá, acho que o torcedor tem razão mesmo. É meio devagar. Logo depois do gol do São Paulo. O terceiro gol do São Paulo no jogo. Saiu o Bisco Povich. Entrou o Ramiro Costa na equipe da Católica. Mexeu no time o Martim Nazarte. O São Paulo vira a partida. Um jogo espetacular, inesquecível. Hein, Lascondes? Agora, no gol do Ademilson, ficou a dúvida. Estava impedido ou não o 11 do São Paulo, Carlos Simo? Olha, eu tive a impressão também que estava impedido. Um passinho à frente, lance dificílimo, pouca coisa. O assistente deixou andar. O Ademilson não tem nada a ver com isso. Colocou a bola na rede. Enquanto saiu o gol do São Paulo, o Sport empatava a partida também. Um a um, o São Paulo empata com o Libertar. O São Paulo, o Sport. O São Paulo vira o jogo para cima da Católica. São muitos gols saindo. Ailson. Ou Alisson. Ailson mesmo. O Ailson empatou o jogo. Um a um, Sport e Libertar. Chega de trás aqui, o zagueiro Martínez. Ele consegue fazer o passe. O Cordeiro tentou o lançamento. Sai do gol, Rogério Senni. Nesse jogo incrível de cinco gols, o São Paulo vai passando. Alimentando a esperança de chegar a Libertadores da América em 2014. Mantendo viva a sua condição de defender o título da Copa Total Sul-Americana. Sai para o jogo aqui, o Mirosevic. Já, já para você, o gol de empate do Sport contra o Libertado Paraguai na Arena Pernambuco. Botou corpo no lance ali o Maicon, hein? Ele ganha a parada. Aqui atrás o Edson Silva. Passamos de 23 minutos. Foi para dividir o cara que entrou agora, o Ramiro Costa. E também argentino. Alguns argentinos desse time chileno. Muricy olha para o cronômetro. O relógio demora para passar agora. 23 minutos. Aí o lance do Cordeiro com uma raspadinha do Paulo Miranda. E o Rogério Senni foi para o lance. Ganhou esse canteio ali o time chileno, hein? Aqui atrás tem o Sousa. A bola chegou até ele. Ficou viva por ali. O Costa tentou. Vamos ver o Menezes outra vez. A bola vem alta para o Mirosevic. Aqui o Cordeiro. O Rogério Senni pegou. O monstro. O monstro. O Rogério Senni. Um chute incrível de Cordeiro. Uma defesa milagrosa. Inesquecível de Rogério Senni. Você revelou o lance. Bateu o escanteio de novo. O time chileno. Uma pressão danada. Vamos ver o Cordeiro. Outro cruzamento. O Rogério Senni é um monstro. Um monstro no Chile. Tomás Costa estava no lance ali. O Ramiro Costa também. O árbitro deu o lance. Ele marcou o pênalti. O árbitro Antônio Arias marca pênalti para a Universidade Católica. 24 minutos desse segundo tempo. Lance confuso na área do São Paulo. O juiz deu o pênalti. Jogo incrível. Foi para disputa ali. O Douglas com o adversário. Vamos rever o lance. Aí ele chuta. Tenta chutar a bola. E pega o Sousa. Ou não pega. O juiz deu o pênalti do Douglas. O Sousa, Simão. Não. Foi uma disputa de bola. Em que os dois jogadores foram com muita ânsia para disputar essa bola com muita vontade. O jogador caiu. O jogador Sousa caiu. É um jogador, não é, que costuma simular. Inclusive, levou o cartão amarelo no primeiro tempo. Eu não achei penalidade máxima. O juiz mostrava que estava um pouco abatido com essas críticas. Toda jogada, os jogadores protestando e a torcida fazendo pressão. Ele foi na pressão. Na minha opinião, não houve a penalidade máxima. Mirosevic vai bater. 25 minutos. Esse cara aí, ó. Pegou até vento por enquanto. No gol, Rogério Senna. Vamos ver o Mirosevic. É o Mirosevic. É o Mirosevic. É o Mirosevic. GOOOOOOOL! É católica! Mirosevic. Minuto 25 do segundo tempo. Rogério Senna escolhe o canto oposto. Mirosevic, rasteiro. Ali no canto, vence o Rogério Senna e bota na rede. Vem comigo a curtir o detalhe do gol de empate da Católica. Tudo igual. Mirosevic, o primeiro dele na competição. Apenas o sexto da temporada. Católica 3, São Paulo 3. Num jogo incrível, inesquecível em Las Condes. Olha, o jogaço. O jogaço há muito tempo que eu não vi um jogo tão bem disputado. No primeiro tempo, muito mais pelo aniversário da Católica. Ele jogou uma partida perfeita. E no segundo tempo, taticamente, São Paulo, sim. Se modificou. O município tem um mérito muito grande nisso. Igualou o jogo. E jogava uma partida não tão brilhante, mas muito eficiente. A Veneza, um partido para cima e perdeu para o Tomás Costa. Vamos ver o desfecho desse jogo. Um desfecho que promete ser espetacular também. O São Paulo vai conquistando a vaga no placar agregado. Venezes fez o lance por ali. É para o Cordeiro. Pediu o Sousa. Vamos ver o Cordeiro. Muito marcado pela abarcação do Paulo Miranda. Chegou ali o Costa. Rogério Senne. Rogério Senne pegou. Atuação de Rogério Senne inesquecível no Fox Sports. Chute incrível de Ramiro Costa. Uma defesa monumental de Rogério Senne. A Católica pressiona. Castilho. Vamos para 27 minutos. Uma atuação de Rogério Senne como manual de goleiro no Chile. 27 minutos. Vamos ver o Castilho. No 12 de repente volta o jogo. 3 a 3. No placar agregado, 4 a 4. A classificação é do São Paulo. Só que o confronto está indefinido. Chegou ali o Sousa. Muita marcação para cima do Sousa. Paulo Miranda está lá na área, mas aí o Edson chegou e pressionou. Parou. Ganso topa frente. Parou, vem por trás. Pintou mais um gol na Copa do Tal Sul-Americana, hein? Gol do Libertar que faz 2 a 1 no esporte. Já já para você, dois gols esse jogo na Arena Pernambuco, hein? Estamos devendo o gol de empate no esporte. Já mostramos o gol do Libertar, o primeiro gol. E o Libertar fez 2 a 1. Voltou na frente ali o Tomás Costa. Boa abertura com o Meneses. Pressão da Católica. Meneses faz o cruzamento. A bola vem alta. Respondeu Paulo Miranda. Só para o que ficou com o Costa de novo. Rebateu o Rodrigo Caio. Jogo dramático para o São Paulo. A trilha do São Paulo em busca da Libertadores. É um drama no Chile. Foi falta em cima do Aloysio, hein? Falta do Paru. Minuto 28 do segundo tempo. Esse pênalti, se não compromete a arbitragem de Antônio Arias, você achou que não foi pênalti. Aí a falta do Paru em cima do Aloysio. É, ele evidentemente que teve dois lances polêmicos do primeiro tempo. Ele começou a sentir a torcida gritar. E sentir no segundo tempo meio preocupado com isso. Correndo mal, meio atrapalhado. E aconteceu, não é? O jogador caiu dentro da área numa disputa normal. Achei, o sócio é muito manhoso. E ele acabou caindo no jogador e dando pênalti. Que na minha opinião não houve. Ali o Eton foi pressionado e perdeu o lance na disputa com o Paru e com o Mirosevic. Ramiro Costa botou a bola em jogo. Respondeu o Toloi. Rodrigo caiu. Vem o Costa outra vez. Deu um tecundra, bola o Toloi. Michael tentou o lançamento ali buscando o Ade Wilson. Vamos ver a chegada do São Paulo com o Ade Wilson. Conseguiu tirar o Costa, desesperado. Chegou o Aloysio para brigar. Sussa botou no chão. E o chão desse time chileno é muito perigoso. Aí o Ramiro Costa. Deu pressão e Paulo Miranda com falta em segundo lado. O palco do Miranda no Costa. Marco, até para dar um depoimento. Eu estive em 2005 no Japão. O Rogério Senna fez uma atuação extraordinária contra o Liverpool. Mas hoje ele já supera aquela atuação que ele teve lá da qual o São Paulo foi campeão mundial. Vamos para 30 minutos. Um jogo dramático que vai classificando o São Paulo por enquanto. Só que o time chileno vem para cima. Vamos ver o Tomás Costa. Ele bate a falta. A bola vem alta por ali. Respondeu o Paulo Miranda. A bola fica viva na entrada da área do São Paulo. Tirou ali o Aloysio. Deu pressão o Costa. O juiz deixou seguir. O Cordeiro se enrosca com o Paulo Miranda. E a bola do São Paulo. Vamos aproveitar para ver dois gols. Os dois gols na Arena Pernambuco. Está caído o Aloysio. Ele vai ser atendido. Aí o Muricy desesperado. Devemos dois gols na Arena Pernambuco. O Sport empatou o jogo com o Libertar. Com o Ailson. Você está vendo aí o gol do Ailson. O gol de empate. E na sequência o Gonzalez de novo botou o time Paraguai na frente. Dois a um para o Libertar. No placar agregado. Quatro a um para o time Paraguai. Que espera o vencedor de Curitiba. O Itagui. Itagui venceu a partida inicial por um a zero. E temos aí em andamento já no segundo tempo. O Sport um libertar dois. Você está revendo a queda do Aloysio. O jogo paralisado ali com a queda do jogador do São Paulo. E aí o lance do pênalti. O pênalti do Douglas em cima do Souza. Que por enquanto vai definindo o confronto em 3x3. Bateu bem o Mirosovic. Deixando tudo igual. 3x3 a expectativa dos torcedores quando o Mirosovic converteu o pênalti. E a comemoração do Tosselli. Você vendo de novo o lance em cima. Ficou com a impressão do pênalti mesmo. Evidentemente nós temos o recurso da imagem aqui. Mas dentro do campo. Um jogo extremamente decisivo. As equipes lutando de ambas as partes. Está havendo um respeito recíproco. Não foi uma jogada para a penalidade máxima. O Douglas dá o carrinho. O jogador força. E força de novo. Sabedor que no primeiro tempo houve uma bola na mão do Toloi. E a pressão em cima do árbitro. E ele evidentemente deu aquela forçada e o árbitro caiu na dele. O Elton vem aí. Olha o Aloysio. Mudou. Mudou. É isso aí, Marco. Não dá mais para o Aloysio mesmo. Sentiu aí a contusão. O jogador importante com dois gols e uma assistência. Sai. Está em campo número 21. Atacante Wellington para substituir Aloysio. A atuação do Aloysio só não foi maior no jogo de hoje do que a de Rogério Ceni. Com certeza, mano. Com certeza. Isso foi perfeito. Foi o trabalho de como centroavante. O jogador baixo. Ele é atacado, mas é baixo. Enfrentando jogadores de 1,90 metros, outros de 1,80 metros. Olha o Costa. Ele vai no fundo. O corte para o pé esquerdo. Fica no chão. O Costa. Agora o juiz não vai dar pênalti, né? E ganhou dos dois no corpo. Girando em cima dos dois. Fazendo um trabalho de pivô perfeito. Chutou uma bola na trave. Deixou o Ademirso na cara do gol. Então uma atuação que normalmente seria 10. Vai ser 8 porque o Rogério empanou o brilho da atuação do Aloysio. Estamos falando de o goleiro que tomou 3 gols. Mas as defesas que o Rogério Ceni fez essa noite ficarão para a história dele no São Paulo. Certamente. Vem aqui o Castilho. O jogo não está definido. Está tudo em aberto nesse confronto. No placar agregado 4x4. O que significa que o São Paulo passa adiante e alimenta o seu sonho de chegar a Libertadores da América em 2014. São Paulo vai às quartas de final por enquanto na Copa Total Sul-Americana. 4x4 do placar agregado. E São Paulo espera pelo vencedor do confronto que a gente mostra do Fox Sports com exclusividade nessa quinta-feira. 8h15 da noite. Bahia e Atlético Nacional da Colômbia. O Nacional venceu o primeiro jogo por 1x0. Vem para a reposição aqui o Cordeiro. Jogo dramático no Chile. Um jogo incrível. De 6 gols. Mirosevich vem para o lance. O Juiz marcou a falta no Sousa. Falta do Paulo Miranda. Ao lado da área do São Paulo. Rigoroso com o São Paulo. O árbitro Antônio Arias. Pressando a torcida chilena. E aí, Simo? É a sexta falta cometida já pelo Paulo Miranda no jogo. Ele não tem nada que ficar reclamando com o árbitro, senão vai levar cartão. No gol, o Rogério Senna. Ali o Castilho esperando o cruzamento. Atrás dele temos a presença do Cordeiro. Quase 34. O Tomás Costa vem bater a falta. Aí o Costa, ele bate direto por ali. Respondeu o Maicon. Caminhamos para 34 minutos desse segundo tempo. O São Paulo garante a vaga nas quartas de final. Mas tem jogo pela frente. Vem o Tolói. Ele mete para esse canteio. Aí ele está criticando o treinador do Universidade Alassate. E ele fez uma mexida aqui, ousada. Ele tirou o zagueiro. O Biscopovic passou o Martínez para a central. Parou para quase zagueiro. Trouxe o Cordeiro para lateral esquerdo. Olha o Cordeiro do cruzamento. A chance é boa. Rogério Senna pegou. Você me desculpa, Marco. Eu continuei falando. Porque eu sabia que a bola não ia entrar. O Rogério está lá. É a grande atuação da noite. Toque ali do Capitão Álboris. Rogério Senna no meio do gol. Já com o Tolói atrás. E aí os torcedores da Católica desesperados. Passa arrancando os cabelos com a atuação de Rogério Senna. Então essa modificação dele foi mexer com o time todo, né? Para botar um meia, ele mexeu com o time todo. Então já muda o meu conceito com relação a ele. Acho que ele não é bobo não, hein? Já passamos de 35 minutos. Agora deu uma derrapada ali o Menezes. Não é muito feitio do Menezes. Caiu assim. Abertura aqui com o Cordeiro. Estamos no segundo tempo. O São Paulo vai trilhando o seu caminho. Em busca da Libertadores América em 2014. Sousa fez o passo por ali. Passou do Jair. Miro Costa que deu uma puxadinha no Tolói. A bola ficou com o Rogério Senna. Nessa quarta, 8h15 da noite. Horário de Brasília. Com exclusividade no Fox Sports. Você vai saber quem será o adversário do São Paulo por enquanto, hein? Ou Bahia. Ou então o Nacional da Colômbia. O Nacional venceu o primeiro jogo por 1x0. Sai para o jogo aqui o Virosevic. Quase 36. Resta pouco tempo. O torcedor de São Paulo faz figa. O time chileno vem para cima com o Cordeiro. Ele faz a abertura do outro lado. Aí o Menezes. Ele puxa para o pé esquerdo. Ameaça fazer o lançamento. A bola vem a meia altura e atinge ali tanto o Michael quanto o Douglas. Douglas tomou a frente do Castilho. A saída é com o Ademilson. O Ademilson deixou o dele, hein? Em passe a Luiz que marcou dois gols para o São Paulo. Aí o Ganso. Acabassemos de 36. Boa bola do Ganso. Entra o Wellington, mas a lance irregular do Wellington. Segundo o assistente Rodney atindo. Impedimento do Wellington. Uma rebelância. Um momento do passe do Ganso. O Wellington está à frente. Segundo o assistente, Simão. É, nessa aí ele foi bem. Naquela do Ademilson. Ele pareceu que ele estava um pouquinho à frente. Aí o Alisson saindo. Perdeu o pivô. E ganhou um jogador de velocidade. Na situação atual, o contra-ataque é mais necessário do que o pivô. Vamos ver o Cordeiro. Sosa pediu aqui. Marcação de Paulo Miranda e de Ganso. Sosa vai para o fundo. Paulo Miranda deixou ali para o Wellington. Paulo Miranda está lá na área, né? O Wellington está ali em cima do Sosa. Vibração do Wellington. Que entrou ao longo do jogo. No lugar do Denilson. Vamos para 37 minutos. Vamos ver essa chegada do Sosa outra vez. Ele faz novo cruzamento. Tentativa ali com o Costa. Respondeu o Edson Silva. Vem disputar a jogada o Maicon. Ganhou a parada o Tomás Costa. O argentino bota na frente. O Maicon dá o Rafa. Fica no chão. O Costa justifica a falta. Uma chance para a Católica. Perto da área do São Paulo. Olha a reação do Muricy. Fernando Caetano. Esse coraçãozinho do Muricy aí está saltando pela boca? Ah, está saltando pela boca sim. Muricy está muito agitado aqui no banco. Pedindo atenção. E vem aí segunda substituição na equipe da Católica. Vai entrar o número 14. O atacante Munhoz. No lugar do número 9, Menezes. Lembra o jogo, Munhoz. Olha que chance para a Católica. Saindo aí o Menezes. A segunda alteração da Católica é a entrada de Munhoz. O jogador tem 4 gols na temporada. Já está em campo o Munhoz. 38 minutos. No placar agregado vai dando o São Paulo. Vamos ver essa chegada da Católica. Rogério Ceni pegou. Ele pega tudo. Pega até vento. Incrível a atuação de Rogério Ceni. Já tinha ali um lance irregular. O árbitro Antônio Arias paralisou o jogo. Mesmo assim, Rogério Ceni pegou mais uma. Um rebelância. Teve impedimento? Sem não. O fato é que Rogério Ceni pegou mais uma. E evitou qualquer coisa ali atrás. Mas para você de novo, no detalhe. Bateu para trás ali, na verdade. O Edson Silva. Rogério Ceni pegou. E depois o árbitro marcou um lance irregular. É o caminho do São Paulo em busca da Libertadores América. O sonho vivo ainda de um título na temporada. Na Copa Total Sul-Americana. Mas tem pressão chilena. O São Paulo suporta de qualquer jeito. Um caminho tortuoso. Esse do São Paulo passando pelo Chile. Na Arena Pernambuco vai dando Libertar 2 e Sport 1. No primeiro jogo, 2 a 0 para o Libertar no Paraguai. Pediu calma ali o Mirosefite. Seis minutos. É o tempo que o São Paulo precisa resistir. Um pouquinho mais. Vamos ver essa chegada aí da equipe chilena. Conseguiu rebater o Toloi. Uma tentativa do Munhoz. Vamos ver esse rebote com o Douglas, hein? Douglas tentou o lançamento. Não deu certo ali com o Eliton. Parou, ganhou a parada. Abertura aqui com o Ramiro Costa. Vamos para 40 minutos. Pressão da torcida no Chile. O São Paulo supera tudo por enquanto. Graças a Rogério Ceni e a Aloysio. Alguém rebotou no chão ali. Tentou sair para o jogo o Eliton. Com o Ademilson. Bom lance para o Ademilson, hein? Vem na recuperação o Martínez. Insistiu o Álvares para fazer o corte. Maicon botou a bola em jogo para o Ademilson. E vem São Paulo. Vamos para 40 minutos. Maicon no chão para o Eliton. São Paulo chega. É para o Maicon. Ali atrás tem o Ganso. Vamos lá, Ganso. Para o Maicon. O Eliton está esperando o passo. Que bola para o Ganso. Para o Eliton. Para fazer o Eliton. Para fazer o Eliton. É rede. Gol! 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 Gol do São Paulo! O Eliton! Minuto 40 do segundo tempo do San Carlos de Afoquindo. Uma troca de passes espetacular do São Paulo. Ademilson ganhou o lance. Ganso trabalhou e tabelou com o Eliton. Um passe espetacular na volta ali do Ganso para o Eliton. Com o trabalho do Maicon também. E aí na cara do gol. O Eliton não perdoou. Botou na rede. Vem comigo. Curtiu o gol do Eliton. O primeiro dele na Copa Total Sul-Americana. O gol da classificação do São Paulo no Chile. O Eliton! São Paulo 4, Católica 3. O Aluísio foi muito importante. Até o momento em que o São Paulo ficou na condição do contra-ataque. E quando você tem a condição do contra-ataque. Tem o Ganso como alimentador desse contra-ataque. Aí a velocidade é primordial. E o Eliton é veloz. Ademilson e o Eliton na frente deram ao Ganso principalmente. Duas opções de passe. Tomas Costa, Rogério. Sine sem rebote. Agora ele snowpou o mito. No placar agregado. O São Paulo faz 5x4 da Católica. Vai mudar? Fernando Caetano. É, logo após o São Paulo marcar o quarto gol. O Muricy rapidamente chamou o Lucas Evangelista, meio campista. Que vai entrar agora no time do São Paulo. No lugar do Ademilson. Terceira e última alteração do São Paulo. Um jogo incrível no Chile. Bolas na trave ou nas traves de parte a parte. Defesas incríveis, milagrosas e inesquecíveis de Rogério Sine. E uma virada no São Paulo. 4x3 para cima da Católica. Vamos citar mais gente. Todas as substituições feitas pelo Muricy no jogo foram muito bem feitas. Talvez ele tenha entrado com o time errado. Mas consertou e consertou muito bem no intervalo. E faz mais uma substituição correta. O Ademilson fez o gol, mas tinha uma atuação apagada. Entra com o jogador de meio, que vai marcar mais. E vai ficar só com o Eriton na frente e o Ganso encostando no Eriton. E os outros vão ser jogadores que vão compor o meio campo. Inclusive o Lucas Evangelista, que é um bom jogador. Um jogo de sete gols no Chile. O caminho do São Paulo rumo a Libertadores é pedregoso. Cheio de obstáculos. E o time da Católica é um grande obstáculo. Cartão amarelo ali para o Mirosevich. É, pintou mais um amarelinho no jogo o Mirosevich. Correto o árbitro. Porque foi uma jogada que é para cartão amarelo. E vem o São Paulo aqui com o Eriton. O Eriton marcou o gol do 4x3 para o São Paulo. O gol que por enquanto vai classificando o time brasileiro. Esperando por Bahia o Atlético Nacional da Colômbia. O técnico Martín Nassar tinha muito cobrado. O time dele tem compromisso contra a Universidade de Chile. Um clássico do seu país na próxima rodada do Campeonato Chileno. Tem muita pressão para cima do Martín Nassar. Embora os bons números do time da Católica. Ganso. Toque bonito ali para o Maicon. Dois jogadores essenciais, primordiais para o quarto gol. Chegou bem o Maicon na cara do gol. Maicon Tosseli pegou! Chutou forte, baixo o Maicon Tosseli. Deu rebote, mas foi buscar. São Paulo consegue uma classificação incrível para a fase quartas de final da Copa Total Sul-Americana. Uma transmissão decisiva com o padrão Fox Sports. Comentários de Mário Sérgio, Carlos Simon, reportagens de Fernando Caetano. Se estava com sozinho ali o Ramiro Costa. Já passamos de 44 minutos. Na Arena Pernambuco, segue 2x1 para o Libertar contra o Sport. Botou a bola em jogo o Rogério Senni. Rogério Senni hoje relembrando aqueles tempos incríveis de decisão de Mundial de Clubes, de jogos importantes que ele teve da carreira longa, extensa, de grandes serviços prestados ao São Paulo. Mais um grande serviço de Rogério Senni prestado ao São Paulo hoje. Chegou ali o Costa. Conseguiu tirar no primeiro momento o Toloi. Voltou o Tomás Costa. Aquele lá na área era o Ramiro Costa. O lançamento do Martínez não foi bom. O Cordeiro só olhou para o lado. Vamos para 45. 45. Ficaremos por conta do árbitro Antônio Arias. Pois não, perdão no Caetano. 3, 3, 3 minutos. Vamos até 48. Você está vendo o desolado Mirosevich. Desolado Mirosevich. O líder do Campeonato Chileno, o invicto até então, a Universidade Católica, vai caindo frente ao São Paulo. Que trilha o seu caminho em busca da Libertadores América, em busca de um título importante na temporada, em busca da manutenção do seu título de campeão da Copa Total Sul-Americana. Uma partida épica do São Paulo no San Carlos de Apoquindo. Para nunca mais esquecer, o São Paulo retoma o seu grande momento. Uma partida inesquecível na temporada. Opa, foi agressão. O Tomás Costa agrediu o Rodrigo Caio. E ele foi expulso. Cartão verde direto para o Tomás Costa. Muita cobrança em cima do árbitro paraguaio Antônio Arias. Ele expulsou o Tomás Costa. Que agrediu o Rodrigo Caio. Está caído o Rodrigo Caio. E o Tomás Costa vai deixando o campo. Uma expulsão no fim, Carlos Simons. Correto o árbitro. Não tem, não justifica. Foi um jogo extraordinário. Estamos revendo a jogada. Olha o que ele vai fazendo o Rodrigo Caio. Ele agride, dá um tapa no rosto do garoto. O árbitro está em cima, está próximo. Não tem como não ver. Cartão amarelo muito bem expulso. E o jogador, foi um jogo extraordinário. Não tem. Expulso ganhou. Venceu. Está vencendo. Prova muito garantida a classificação. Não há necessidade do jogador ter essa atitude. Foi muito bem expulso. Agora o Ganso também foi expulso. O que aconteceu para essa expulsão do Ganso, hein? Vermelho para o Ganso. É, houve aquela confusão ali. A pressão e os jogadores cercaram o árbitro. Não deu para ver o motivo da expulsão do Ganso. Ganso também expulso na confusão. Vem bater a falta aqui o Cordeiro. Pressão da equipe chilena. O São Paulo virou para 4 a 3. Outra vez o Cordeiro. É por cima e sai do gol. Rogério Senne. Uma atuação inesquecível de Rogério Senne. E partimos para o minuto final. São Paulo ainda tenta mais um ataque. Botou na frente ali o Douglas. Deu pressão e tirou na bola o Munhoz. A sobra de Cordeiro. A Católica saiu na frente. O São Paulo virou. E vence a partida por 4 a 3. Dois gols de Aloysio. Outros gols de Ademilson e de Wellington. Tem jogo até o fim. Minuto final. Vamos ver essa chegada aí para Rogério Senne fazer a defesa. Um chute do Sousa já inconformado. Aí o momento da expulsão do Ganso. Que se estranhou ali com o Paru. Olha. Foi rigoroso o juiz. Na verdade quem atingiu o Paru foi o Rodrigo Caio levantando. Diz de um cartão amarelo no meio da confusão e expulsou o Ganso. É aquela velha compensada. Não era. Foi excesso. Foi rigoroso com o Ganso. Não deveria ter sido expulso. Rodrigo Caio recebeu o cartão amarelo. E o Ganso foi expulso. Se perdeu o árbitro Antônio Arias. Pois não. E o Murichi até concordou. Não concordou. Estou tendo a dizer que o Murichi numa boa entendeu a expulsão. Na verdade nem deu bronca no Ganso pela expulsão. Termina o jogo. Termina um jogo incrível no San Carlos de Apokindo. Fim de papo. O São Paulo está classificado. O caminho da Libertadores está aberto. O São Paulo consegue a classificação de virada de forma espetacular. Com a atuação de luz, de gala, de Rogério Senna e de Aloysio. De um grande time fora de casa.